Você sabia que Deus pode mudar sua vida com apenas uma breve oração? Portanto, ore esta poderosa oração das três da manhã com muita fé e de todo o seu coração, para quaisquer dificuldade que você possa ter na vida. Não importa como você se sinta ou quais sejam suas circunstâncias, se disser sinceramente, se orar sinceramente, como aprenderá esta noite, este dia de hoje, Jesus mudará sua vida de uma maneira muito especial e muito profunda. Sua vida nunca mais será a mesma após aprender essa oração de hoje. Eu convido você a curtir esse vídeo agora como uma forma de gratidão. Compartilhar esse vídeo pelo menos com duas pessoas. Aproveite e assine o canal. Nos ajude a espalhar essa mensagem, para que outras vidas possam também ser abençoadas. Portanto, ao começar a ouvir esta oração, eu quero também que você deixe o seu pedido de oração nos comentários. Deixe uma mensagem de fé nos comentários, dizendo, eu voltarei para dar o meu testemunho, eu voltarei para deixar o meu depoimento do milagre que eu recebi através desta oração. Um milagre de cura, libertação, transformação. Um milagre do renovo, da prosperidade, da abundância em sua vida. Portanto, eu recomendo que você comece a acordar às três horas da manhã para se dedicar a uma oração como esta. Use este momento para buscar a proteção divina de Deus para a sua vida, para a sua casa, para os seus entes queridos, sua saúde, suas finanças. Esteja orando sobre a vigilância do Todo-Poderoso. Este é um tempo de oração. É um tempo onde precisamos orar cada vez mais. Porque lá fora o mundo está em conflito, está em confusão, está em dificuldade, muitas pessoas com problemas. E nós podemos recorrer ao nosso Pai Celestial, Todo-Poderoso, a qual pode nos proteger dos ataques do inimigo. A Bíblia nos ensina que nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, governantes das trevas e rostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, faça esta oração, ouça esta oração enquanto você dorme, com muita fé, sabendo que suas orações, neste horário, são sagradas. Orações que quebraram barreiras de proteção intransponíveis. Portanto, ouça todas as noites orações aqui no canal. Porque orações na madrugada é muito poderosa para te proteger, te guardar, te livrar, te curar. Portanto, a partir de hoje, eu quero que você comece a colocar orações do nosso canal em cada cômodo da sua casa. Deixe tocando na televisão, bem baixinho. Deixe tocando no celular. Deixe tocando no computador. Com um volume bem baixo, para que o poder desta oração comece a fazer uma mudança no campo energético, no mundo espiritual da sua casa. Que comece a haver mudanças sobrenaturais na sua vida, na sua saúde, na sua família, nas suas finanças. Cura e proteção comece a alcançar a sua vida. Se você vai fazer isso, se você entendeu, diga um amém nos comentários. Agora vamos a nossa oração. Querido Deus Todo-Poderoso e Eterno Pai, estamos diante de Ti, esta noite, este dia, em Sua presença com humildade, com o coração contrito e aberto, buscando Sua proteção, buscando a libertação, buscando a transformação e as bênçãos divinas para a nossa vida. Reconhecemos o Teu poder e bondade sobre nós. Sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente, a nossa fortaleza, em tempos de adversidades, dificuldades. Pedimos esta noite que venha com o Seu poder e misericórdia sobre a nossa vida. Declaro Sua soberania sobre toda a criação, consciente de que somente o Senhor tem o poder de quebrar todo o jugo, todo o mal, derrotar todo o mal e superar todas as trevas. Somente o Senhor, Deus, é o Todo-Poderoso para aniquilar qualquer potestade maligna em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Somente o Senhor pode enradicar qualquer mal, qualquer enfermidade, qualquer armação do inimigo contra a vida de cada um que está ouvindo agora. Portanto, estamos debaixo da Sua autoridade, estamos debaixo da Sua Palavra, buscando a vitória que já foi conquistada lá na cruz do Calvário. Pai Gracioso, elevo a minha voz agora para que essas pessoas possam ouvir esta oração enquanto elas estão dormindo. Estou buscando agora, fervorosamente, Sua intervenção divina em todas as áreas da minha vida, da nossa vida, da vida de cada um que está ouvindo. Oramos por Sua proteção, pedimos proteção. Pedimos que venha quebrando as correntes da escravidão que pretendiam fazer essas pessoas serem cativas por muito tempo. Em nome do nosso Senhor Jesus, ordenamos que todas as forças do mal, maldições, feitiços e poderes da escuridão, das trevas, sejam quebrados e derrotados, sejam desfeitos e aniquilados agora pelo poder que há no nome de Jesus. Renuncio e rejeito toda maldição geracional que possa ter sido passada para a minha linhagem, para a linhagem de cada vida. Declaramos que o poder do sangue de Jesus liberta cada um agora da escravidão do passado, aniquilando quaisquer problemas, dificuldades, qualquer maldição do passado, quebrando todos os padrões negativos mentais e espirituais, ciclos de vícios e fortalezas que impediam essa pessoa de prosperar, de avançar, de experimentar a plenitude das suas bênçãos, de experimentar os planos que o Senhor tem para a vida de cada um. Declaramos que somos uma bênção, uma nova criatura em Cristo Jesus, habilitados para andar em liberdade e vitória, que cada um agora possa liberar o perdão das profundezas do coração de cada um, fazendo uma escolha sábia de deixar ir qualquer amargura, qualquer ressentimento, qualquer vingança para com a vida de qualquer outra pessoa, qualquer ressentimento ou falta de perdão que atrapalhou o progresso da vida dessa pessoa, seja aniquilado e desfeito, que ela libere agora e que ao amanhecer essa pessoa esteja restaurada e renovada. Quebro agora cada laço de alma e de apego insalobre que me ligou a relacionamentos tóxicos ou influências prejudiciais. Peço a seu toque de cura para restaurar e reconciliar relacionamentos rompidos. famílias intrigadas, traga a plenitude e a unidade, traga a união, a unidade, a paz nos casais, nos relacionamentos, na família. Pai Todo-Poderoso, pedimos proteção mental e física para a vida de cada um agora. Oramos para a sua proteção divina sobre a minha mente, pensamentos e emoções. Repreendemos todo o espírito de medo, ansiedade, depressão que possa nos atormentar. Declaro que tenho a mente de Cristo e estou cheio da sua paz. Declaro que cada um que está ouvindo esta noite possa receber agora a mente de Cristo e se renovar. A mente de Cristo que ultrapassa todo e quaisquer entendimento. Repreendemos agora todo o pensamento cativo, todo o pensamento que não se alinha com a sua vontade. Substituas, ó Pai, por pensamentos de fé, esperança, amor, que venhamos pensar no bem, assim como o apóstolo Paulo diz, amados, tudo o que é formoso, tudo o que é bom, tudo o que é bondoso, sobre isso, pensai. e é isso que desejamos pensar a partir de hoje. Portanto, oramos por sua proteção divina, sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa mente física. Declaro que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e o apresento como um sacrifício vivo, santo e aceitável a ti, Pai, e que cada pessoa que está ouvindo esta noite possa fazer o mesmo. repreendemos toda doença e enfermidade que tentou atacar a minha saúde. Repreendemos qualquer enfermidade que tenha atacado a vida de cada um que está ouvindo. E pelo sangue de Cristo derramado, declaramos agora que estamos curados, restaurados, renovados. E vamos agora viver plena saúde em cada célula do nosso corpo. Oramos por cura e vitalidade em nossos corpos. Peço a Deus o poder de cura sobre as nossas vidas, que o teu Espírito Santo possa fluir através de nós, restaurando completamente a nossa saúde e a nossa vitalidade. Pai Celestial, oramos por sua provisão divina, pela sua abundância em todas as áreas da nossa vida. declaramos que o Senhor é o nosso provedor que atende as nossas necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Repreendemos o espírito de pobreza e carência e libero o espírito da prosperidade e abundância. Libere, ó Deus, na vida de cada um. Que somos abençoados, que venhamos ser abençoados para ser uma bênção, que venhamos semear generosamente em seu reino, que venhamos semear na vida do próximo. Declaramos que somos um canal da sua bênção, da sua abundância que flui através de nós. Que eu possa continuar abençoando a vida de milhares de pessoas por longos anos através da oração. e agora eu quero pedir para você que está ouvindo esta oração para você dar o seu like neste vídeo, para você deixar uma mensagem de fé nos comentários para também ajudar outras pessoas. Assine o canal, ajude o nosso canal a crescer, um canal de bênção para a sua vida. Não custa nada se inscrever, não custa nada dar um like, deixar um comentário, compartilhar esta oração poderosa de fé para abençoar a sua vida no dia de hoje. Continuamos a nossa oração. Querido Senhor, declaramos que somos uma bênção em sua presença e que a abundância e a prosperidade venha a fluir através de nós para os outros. E te pedimos agora sabedoria e discernimento. Peço sua divina sabedoria e discernimento em cada decisão que tomo, em cada decisão que venhamos tomar. Guie-me pelo teu Espírito Santo para caminhar no caminho da justiça. Abençoe a cada um agora que essa pessoa possa tomar decisões precisas e aliadas com a tua vontade. Proteja-o do engano, guie-o em todas as verdades, em caminhos da verdade. Conceda-o compreensão e clareza enquanto navega pelos desafios da vida. Que essa pessoa venha tomar ótimas decisões em tudo que vá fazer para que os planos delas se realizem conforme a sua vontade e os teus planos para a vida de cada um de nós. Por isso, Pai querido, te pedimos discernimento, sabedoria, abra os nossos olhos espirituais para ver as maravilhas que tem para nós, mas para que venhamos ver também as armadilhas ocultas do inimigo e me dê sabedoria para evitá-las, para derrotá-las, para passar por cima de qualquer obstáculo em nossas vidas. Pai querido, te pedimos agora proteção em nossos relacionamentos. Senhor, oramos para sua proteção divina sobre os nossos relacionamentos, nossas interações. Proteja-nos de relacionamentos tóxicos, indivíduos manipuladores, invejosos, aqueles que procuram nos prejudicar. Cerque-nos com a amizade de pessoas amorosas, conselheiras, que nos ajude, que nos encorajem a andar em um caminho de fé, de crescimento e de bênçãos. concedas ao Pai discernimento para que venhamos navegar por diferentes personalidades e relacionamentos sempre estando em amor, em graça e perdão. Que venhamos ser protegidos. Coloque os teus anjos para nos ensinar a andar nos caminhos corretos, em lugares corretos, onde há pessoas que também têm uma visão parecida com a nossa, que hajam pessoas em nossas vidas, pessoas corajosas, pessoas cheias da tua graça, pessoas que desejam a paz de Cristo, o amor de Cristo, o crescimento. Pedimos agora proteção espiritual e crescimento em nossa vida. Oramos ao Pai, pedindo a sua proteção divina sobre a nossa caminhada, a nossa caminhada espiritual de crescimento e que ela esteja firmada na rocha que é Cristo. Proteja-nos dos ataques espirituais do mal e dos esquemas malignos, afaste-os de nós, que venhamos crescer, ter um crescimento espiritual fundado na rocha que é Cristo e que as dispersões, ataques, enganos sejam afastados de cada um esta noite. Fortaleça a fé de cada um. Aprofunde a nossa compreensão em sua palavra e encha-nos do teu Espírito Santo. Proteja-nos das falsas doutrinas, ensinamentos malignos, ensinamentos que procuram distorcer a verdade da tua palavra. Capacite-nos para viver uma vida que seja agradável a ti. honrando o seu nome sobre todos os nomes, honrando o seu nome em tudo que venhamos a fazer. Pedimos a Deus proteção sobre os nossos sonhos e aspirações, os nossos desejos, mas que no primeiro momento não seja feito a nossa vontade, mas que seja feito a sua vontade, Senhor. Portanto, entregamos os nossos sonhos em tuas mãos, os nossos desejos aspirações, o nosso destino, que a sua vontade seja manifestada na vida de cada um de nós. Guie os nossos passos, direcione os nossos caminhos e abra as portas de oportunidades alinhadas com seu propósito para a nossa vida. Proteja-nos das distrações, do desânimo, da dúvida, coloque pessoas que têm aspirações e sonhos semelhantes aos nossos para andar conosco. Ajude-nos a andar com fé e confiança em ti, mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou dificultoso. Que a tua graça seja derramada em nossa vida, que qualquer projeto que venhamos adentrar que o Senhor esteja na frente, que esse projeto seja tomado com a decisão que vem de ti, para que esse projeto se expanda, cresça, que aconteça grandes realizações para que sejam muitas vidas impactadas através deste, para abençoar muitas vidas e para que o teu nome seja glorificado. Pai, agora te pedimos cura e proteção para o nosso corpo físico, pedimos proteção nesta noite, que o Senhor venha blindar o nosso corpo físico, para que nenhuma doença, nenhum mal, nenhuma enfermidade chegue até nós, que seja bloqueado, que volte de onde veio, em nome do Senhor Jesus, que venhamos ser restaurados, pedimos esta noite que o Senhor nos dê uma noite de sono transformadora como nunca antes, que seja uma noite de sono de renovo, que seja uma noite de sono onde os teus anjos o Senhor estenderá as tuas mãos sobre nós para nos curar completamente de toda enfermidade, de toda mal, de toda dor, toque agora os nossos corpos, ó Pai, venha retirar qualquer enfermidade, um corpo que é templo do teu Espírito, não pode haver nenhuma enfermidade, por isso declaramos que o meu corpo, nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e quaisquer enfermidade que possa estar, sairá agora em nome de Jesus, declaramos pelo poder que há no nome de Jesus, que se retirar agora, e alcançaremos o corpo saudável, pois é o corpo do teu Espírito, templo do teu Espírito, por por isso te pedimos que ao amanhecer venhamos estar saudáveis, venhamos nos sentir restaurados, revigorados, que a nossa mente não pense em mais nada a não ser saúde física, plena saúde, que nossa mente física comece agora a trabalhar em nosso corpo para nos restaurar, para restaurar cada célula, retirando qualquer cansaço, qualquer dor, qualquer mal-estar, e que sejamos curados pelo teu poder e glória, em sua presença com humildade, com o coração contrito e aberto, buscando sua proteção, buscando a libertação, buscando a transformação e as bênçãos divinas para nossa vida, reconhecemos o teu poder e bondade sobre nós, sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, nosso socorro bem presente à nossa fortaleza, em tempos de adversidades, dificuldades, pedimos esta noite que venha com seu poder e misericórdia sobre a nossa vida, declaro sua soberania sobre toda criação, consciente de que somente o Senhor tem o poder de quebrar todo julgo, todo mal, derrotar todo mal e superar todas as trevas, somente o Senhor Deus é o todo poderoso para aniquilar qualquer potestade maligna em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, somente o Senhor pode enradicar qualquer mal, qualquer enfermidade, armação do inimigo contra a vida de cada um que está ouvindo agora, portanto, estamos debaixo da sua autoridade, estamos debaixo da sua palavra, buscando a vitória, que já foi conquistada lá na cruz do Calvário, Pai gracioso, elevo a minha voz agora, para que essas pessoas possam ouvir esta oração enquanto elas estão dormindo, estou buscando agora, fervorosamente sua intervenção divina, em todas as áreas da minha vida, da nossa vida, da vida de cada um que está ouvindo, oramos por sua proteção, pedimos proteção, pedimos que venha quebrando as correntes da escravidão que pretendiam fazer essas pessoas serem cativas por muito tempo, em nome do nosso Senhor Jesus, ordenamos que todas as forças do mal, maldições, feitiços e poderes da escuridão, das trevas, sejam quebrados e derrotados, sejam desfeitos e aniquilados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Renuncio e rejeito toda maldição geracional que possa ter sido passada para a minha linhagem, para a linhagem de cada vida. declaramos que o poder do sangue de Jesus liberta cada um agora da escravidão do passado, aniquilando quaisquer problemas, dificuldades, qualquer maldição do passado, quebrando todos os padrões negativos mentais e espirituais, ciclos de vícios e fortalezas que impediam essa pessoa de prosperar, de avançar, de experimentar a plenitude das suas bênçãos e de experimentar os planos que o Senhor tem para a vida de cada um. Declaramos que somos uma bênção, uma nova criatura em Cristo Jesus, habilitados para andar em liberdade e vitória, que cada um agora possa liberar o perdão das profundezas do coração de cada um, fazendo uma escolha sábia de deixar ir qualquer amargura, qualquer ressentimento, qualquer vingança para com a vida de qualquer outra pessoa, qualquer ressentimento ou falta de perdão que atrapalhou o progresso da vida dessa pessoa, seja aniquilado e desfeito, que ela libere agora e que ao amanhecer essa pessoa esteja restaurada e renovada. Quebro agora cada laço de alma e de apego insalobre que me ligou a relacionamentos tóxicos ou influências prejudiciais. Peço seu toque de cura para restaurar e reconciliar relacionamentos rompidos, famílias intrigadas. Traga a plenitude e a unidade, traga a união, a unidade, a paz nos casais, nos relacionamentos, na família. Pai Todo-Poderoso, pedimos proteção mental e física para a vida de cada um agora. Oramos para sua proteção divina sobre a minha mente, pensamentos e emoções. Repreendemos todo o espírito de medo, ansiedade, depressão que possa nos atomentar. Declaro que tenho a mente de Cristo e estou cheio da sua paz. Declaro que cada um que está ouvindo esta noite possa receber agora a mente de Cristo e se renovar. A mente de Cristo que ultrapassa todo e quaisquer entendimento. Repreendemos agora todo o pensamento cativo, todo o pensamento que não se alinha com a sua vontade. Substituas, ó Pai, por pensamentos de fé, esperança, amor, que venhamos pensar no bem, assim como o apóstolo Paulo diz, amados, tudo o que é formoso, tudo o que é bom, tudo o que é bondoso, sobre isso, pensai, e é isso que desejamos pensar a partir de hoje. Portanto, oramos por sua proteção divina, sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa mente física. Declaro que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e o apresento como um sacrifício vivo, santo e aceitável a ti, Pai, e que cada pessoa que está ouvindo esta noite possa fazer o mesmo. Repreendemos toda doença e enfermidade que tentou atacar a minha saúde. Repreendemos qualquer enfermidade que tenha atacado a vida de cada um que está ouvindo. E pelo sangue de Cristo derramado, declaramos agora que estamos curados, restaurados, renovados e vamos agora viver plena saúde em cada célula do nosso corpo. Oramos por cura e vitalidade em nossos corpos. Peço a Deus o poder de cura sobre as nossas vidas, que o teu Espírito Santo possa fluir através de nós, restaurando completamente a nossa saúde e a nossa vitalidade. Pai Celestial, oramos por sua provisão divina, pela sua abundância em todas as áreas da nossa vida. Declaramos que o Senhor é o nosso provedor que atende as nossas necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Repreendemos o espírito de pobreza e carência e libero o espírito da prosperidade e abundância. Libere o Deus na vida de cada um. Que somos abençoados, que venhamos ser abençoados para ser uma benção que venhamos semear generosamente em seu reino, que venhamos semear na vida do próximo. Declaramos que somos um canal da sua benção, da sua abundância que flui através de nós. Que eu possa continuar abençoando a vida de milhares de pessoas por longos anos através da oração. E agora eu quero pedir para você que está ouvindo esta oração para você dar o seu like neste vídeo, para você deixar uma mensagem de fé nos comentários para também ajudar outras pessoas. Assine o canal, ajude o nosso canal a crescer, um canal de bênção para a sua vida. Não custa nada se inscrever, não custa nada dar um like, deixar um comentário, compartilhar essa oração poderosa de fé para abençoar a sua vida no dia de hoje. Continuamos a nossa oração. Querido Senhor, declaramos que somos uma bênção em sua presença e que a abundância e a prosperidade venha fluir através de nós para os outros. e te pedimos agora sabedoria e discernimento. Peço sua divina sabedoria e discernimento em cada decisão que tomam, em cada decisão que venhamos tomar. Gui-me pelo teu Espírito Santo para caminhar no caminho da justiça. Abençoe a cada um agora que essa pessoa possa tomar decisões precisas e aliadas com a tua vontade. Proteja-o do engano, guie-o em todas as verdades, em caminhos da verdade, conceda-o compreensão e clareza enquanto navega pelos desafios da vida. Que essa pessoa venha tomar ótimas decisões em tudo que vá fazer para que os planos delas se realizem conforme a sua vontade e os teus planos para a vida de cada um de nós. Por isso, Pai querido, te pedimos discernimento, sabedoria, abra os nossos olhos espirituais para ver as maravilhas que tem para nós, mas para que venhamos ver também as armadilhas ocultas do inimigo e me dê sabedoria para evitá-las, para derrotá-las, para passar por cima de qualquer obstáculo em nossas vidas. Pai querido, te pedimos agora proteção em nossos relacionamentos. Senhor, oramos para sua proteção divina sobre os nossos relacionamentos, nossas interações. Proteja-nos de relacionamentos tóxicos, indivíduos manipuladores, invejosos, aqueles que procuram nos prejudicar. Cerque-nos com a amizade de pessoas amorosas, conselheiras, que nos ajude, que nos encoraje a andar em um caminho de fé, de crescimento e de bênçãos. Concedas, ó Pai, discernimento para que venhamos navegar por diferentes personalidades e relacionamentos, sempre estando em amor, em graça e perdão. Que venhamos ser protegidos. Coloque os teus anjos para nos ensinar a andar nos caminhos corretos, em lugares corretos, onde há pessoas que também têm uma visão parecida com a nossa, que hajam pessoas em nossas vidas, pessoas corajosas, pessoas cheias da tua graça, pessoas que desejam a paz de Cristo, o amor de Cristo, o crescimento. Pedimos agora proteção espiritual e crescimento em nossa vida. Oramos ao Pai, pedindo a sua proteção divina sobre a nossa caminhada, a nossa caminhada espiritual de crescimento e que ela esteja firmada na rocha que é Cristo. Proteja-nos dos ataques espirituais do mal e dos esquemas malignos, afaste-os de nós, que venhamos crescer, ter um crescimento espiritual fundado na rocha que é Cristo e que as dispersões, ataques, enganos sejam afastados de cada um esta noite. Fortaleça a fé de cada um. Aprofunde a nossa compreensão em sua palavra e encha-nos o teu Espírito Santo. Proteja-nos das falsas doutrinas, ensinamentos malignos, ensinamentos que procuram distorcer a verdade da tua palavra. Capacite-nos para viver uma vida que seja agradável a ti, honrando o seu nome sobre todos os nomes, honrando o seu nome em tudo que venhamos fazer. Pedimos, ó Deus, proteção sobre os nossos sonhos e aspirações, os nossos desejos, mais que no primeiro momento não seja feito a nossa vontade, mas que seja feito a sua vontade, Senhor. Portanto, entregamos os nossos sonhos em tuas mãos, os nossos desejos, aspirações, o nosso destino, que a sua vontade seja manifestada na vida de cada um de nós. Guie os nossos passos, direcione os nossos caminhos e abra as portas de oportunidades alinhadas com seu propósito para a nossa vida. Proteja-nos das distrações, do desânimo, da dúvida, coloque pessoas que têm aspirações e sonhos semelhantes aos nossos para andar conosco. Ajude-nos a andar com fé e confiança em ti, mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou dificultoso, que a tua graça seja derramada em nossa vida, que qualquer projeto que venhamos adentrar, que o Senhor esteja na frente, que esse projeto seja tomado com a decisão que vem de ti, para que esse projeto se expanda, cresça, que aconteça grandes realizações, para que sejam muitas vidas impactadas através deste, para abençoar muitas vidas e para que o teu nome seja glorificado. Pai, agora te pedimos cura e proteção para o nosso corpo físico, pedimos proteção nesta noite, que o Senhor venha blindar o nosso corpo físico, para que nenhuma doença, nenhum mal, nenhuma enfermidade, chegue até nós, que seja bloqueado, que volte de onde veio, em nome do Senhor Jesus, que venhamos ser restaurados, pedimos esta noite que o Senhor nos dê uma noite de sono transformadora como nunca antes, que seja uma noite de sono de renovo, que seja uma noite de sono onde os teus anjos, o Senhor, estenderá as tuas mãos sobre nós, para nos curar completamente de toda enfermidade, de toda mal, de todo mal, de toda dor, toque agora os nossos corpos, ó Pai, venha retirar qualquer enfermidade, um corpo que é templo do teu Espírito, não pode haver nenhuma enfermidade, por isso declaramos que o meu corpo, nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e quaisquer enfermidade que possa estar, sairá agora em nome de Jesus, declaramos pelo poder que há no nome de Jesus, que se retirar agora e alcançaremos o corpo saudável, pois é o corpo do teu Espírito, templo do teu Espírito, por isso te pedimos que ao amanhecer venhamos estar saudáveis, venhamos nos sentir restaurados, revigorados, e que a nossa mente não pense mais nada a não ser saúde física, plena saúde, que nossa mente física comece agora a trabalhar em nosso corpo, para nos restaurar, para restaurar cada célula, retirando qualquer cansaço, qualquer dor, qualquer mal-estar, e que sejamos curados pelo teu poder e glória, em sua presença, com humildade, com o coração contrito e aberto, buscando sua proteção, buscando a libertação, buscando a transformação e as bênçãos divinas para nossa vida, reconhecemos o teu poder e bondade sobre nós, sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente, a nossa fortaleza, em tempos de adversidades, dificuldades, pedimos esta noite que venha com seu poder e misericórdia sobre a nossa vida, declaro sua soberania sobre toda criação, consciente de que somente o Senhor tem o poder de quebrar todo julgo, todo mal, derrotar todo mal e superar todas as trevas, somente o Senhor Deus é o todo poderoso para aniquilar qualquer potestade maligna em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, somente o Senhor pode enradicar qualquer mal, qualquer enfermidade, qualquer armação do inimigo contra a vida de cada um que está ouvindo agora, portanto, estamos debaixo da sua autoridade, estamos debaixo da sua palavra, buscando a vitória que já foi conquistada lá na cruz do Calvário, Pai gracioso, elevo a minha voz agora, para que essas pessoas possam ouvir esta oração enquanto elas estão dormindo, estou buscando agora, fervorosamente, sua intervenção divina, em todas as áreas da minha vida, da nossa vida, da vida de cada um que está ouvindo, oramos por sua proteção, pedimos proteção, pedimos que venha quebrando as correntes da escravidão que pretendiam fazer essas pessoas serem cativas por muito tempo, em nome do nosso Senhor Jesus, ordenamos que todas as forças do mal, maldições, feitiços e poderes da escuridão, das trevas, sejam quebrados e derrotados, sejam desfeitos e aniquilados agora, pelo poder que há no nome de Jesus, renuncio e rejeito toda maldição geracional que possa ter sido passada para a minha linhagem, para a linhagem de cada vida, declaramos que o poder do sangue de Jesus liberta cada um agora da escravidão do passado, aniquilando quaisquer problemas, dificuldades, qualquer maldição do passado, quebrando todos os padrões negativos mentais e espirituais, ciclos de vícios e fortalezas que impediam essa pessoa de prosperar, de avançar, de experimentar a plenitude das suas bênçãos, de experimentar os planos que o Senhor tem para a vida de cada um. Declaramos que somos uma bênção, uma nova criatura em Cristo Jesus, habilitados para andar em liberdade e vitória, que cada um agora possa liberar o perdão das profundidades do coração de cada um, fazendo uma escolha sábia de deixar ir qualquer amargura, qualquer ressentimento, qualquer vingança para com a vida de qualquer outra pessoa, qualquer ressentimento ou falta de perdão que atrapalhou o progresso da vida dessa pessoa, seja aniquilado e desfeito, que ela libere agora e que ao amanhecer essa pessoa esteja restaurada e renovada. quebro agora cada laço de alma e de apego insalobre que me ligou a relacionamentos tóxicos ou influências prejudiciais. Peço seu toque de cura para restaurar e reconciliar relacionamentos rompidos, famílias intrigadas, traga a plenitude e a unidade, traga a união, a unidade, a paz nos casais, nos relacionamentos, na família. Pai Todo-Poderoso, pedimos proteção mental e física para a vida de cada um agora. Oramos para sua proteção divina sobre a minha mente, pensamentos e emoções. Repreendemos todo o espírito de medo, ansiedade, depressão que possa nos artomentar. Declaro que tenho a mente de Cristo e estou cheio da sua paz. Declaro que cada um que está ouvindo esta noite possa receber agora a mente de Cristo e se renovar. A mente de Cristo que ultrapassa todo e quaisquer entendimento. Repreendemos agora todo o pensamento cativo, todo o pensamento que não se alinha com a sua vontade. Substituas, ó Pai, por pensamentos de fé, esperança, amor, que venhamos pensar no bem, assim como o apóstolo Paulo diz, amados, tudo o que é formoso, tudo o que é bom, tudo o que é bondoso, sobre isso, pensai, e é isso que desejamos pensar a partir de hoje. Portanto, oramos por sua proteção divina, sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa mente física. Declaro que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e o apresento como um sacrifício vivo, santo e aceitável a Ti, Pai, e que cada pessoa que está ouvindo esta noite possa fazer o mesmo. Repreendemos toda doença e enfermidade que tentou atacar a minha saúde. Apreendemos qualquer enfermidade que tenha atacado a vida de cada um que está ouvindo. E pelo sangue de Cristo derramado, declaramos agora que estamos curados, restaurados, renovados, e vamos agora viver plena saúde em cada célula do nosso corpo. Oramos por cura e vitalidade em nossos corpos. Peço a Deus o poder de cura sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo possa fluir através de nós, restaurando completamente a nossa saúde e a nossa vitalidade. Pai Celestial, oramos por Sua provisão divina, pela Sua abundância em todas as áreas da nossa vida. Declaramos que o Senhor é o nosso provedor que atende as nossas necessidades segundo as riquezas da Sua glória em Cristo Jesus. Repreendemos o espírito de pobreza e carência e libero o espírito da prosperidade e abundância. Libere o Deus na vida de cada um. Que somos abençoados, que venhamos ser abençoados para ser um abenço que venhamos semear generosamente em Seu reino, que venhamos semear na vida do próximo. Declaramos que somos um canal da Sua benção, da sua abundância que flui através de nós. Que eu possa continuar abençoando a vida de milhares de pessoas por longos anos através da oração. E agora eu quero pedir para você que está ouvindo esta oração para você dar o seu like neste vídeo, para você deixar uma mensagem de fé nos comentários para também ajudar outras pessoas. Assine o canal, ajude o nosso canal crescer, um canal de bênção para sua vida. Não custa nada se inscrever, não custa nada dar um like, deixar um comentário, compartilhar esta oração poderosa de fé para abençoar sua vida no dia de hoje. Continuamos a nossa oração. Querido Senhor, declaramos que somos uma bênção em sua presença e que a abundância e a prosperidade venha a fluir através de nós para os outros. E te pedimos agora sabedoria e discernimento. Peço sua divina sabedoria e discernimento em cada decisão que tomo, em cada decisão que venhamos tomar. Guime pelo teu Espírito Santo para caminhar no caminho da justiça. abençoe a cada um agora que essa pessoa possa tomar decisões precisas e aliadas com a tua vontade. Proteja-o do engano, guie-o em todas as verdades, em caminhos da verdade, conceda-o compreensão e clareza enquanto navega pelos desafios da vida. Que essa pessoa venha tomar ótimas decisões em tudo que vá fazer para que os planos delas se realizem conforme a sua vontade e os teus planos para a vida de cada um de nós. Por isso, Pai querido, te pedimos discernimento, sabedoria, abra os nossos olhos espirituais para ver as maravilhas que tem para nós, mas para que venhamos ver também as armadilhas ocultas do inimigo e me dê sabedoria para evitá-las, para derrotá-las, para passar por cima de qualquer obstáculo em nossas vidas. Pai querido, te pedimos agora proteção em nossos relacionamentos. Senhor, oramos para sua proteção divina sobre os nossos relacionamentos, nossas interações. Proteja-nos de relacionamentos tóxicos, indivíduos manipuladores, invejosos, aqueles que procuram nos prejudicar. Cerque-nos com a amizade de pessoas amorosas, conselheiras, que nos ajude, que nos encorajem a andar em um caminho de fé, de crescimento e de bênçãos. Concedas ao Pai discernimento para que venhamos navegar por diferentes personalidades e relacionamentos, sempre estando em amor, em graça e perdão. Que venhamos ser protegidos. Coloque os teus anjos para nos ensinar a andar nos caminhos corretos, em lugares corretos, onde há pessoas que também tenham uma visão parecida com a nossa, que hajam pessoas em nossas vidas, pessoas corajosas, pessoas cheias da tua graça, pessoas que desejam a paz de Cristo, o amor de Cristo, o crescimento. Pedimos agora proteção espiritual e crescimento em nossa vida. Oramos ao Pai, pedindo a sua proteção divina sobre a nossa caminhada, a nossa caminhada espiritual de crescimento, que ela esteja firmada na rocha que é Cristo. Proteja-nos dos ataques espirituais do mal, dos esquemas malignos, afaste-os de nós, que venhamos crescer, ter um crescimento espiritual fundado na rocha que é Cristo e que as dispersões, ataques, enganos sejam afastados de cada um esta noite. Fortaleça a fé de cada um, aprofunde a nossa compreensão em sua palavra e encha-nos do teu Espírito Santo. proteja-nos das falsas doutrinas, ensinamentos malignos, ensinamentos que procuram distorcer a verdade da tua palavra. Capacite-nos para viver uma vida que seja agradável a ti, honrando o seu nome sobre todos os nomes, honrando o seu nome em tudo que venhamos fazer. Pedimos a Deus proteção sobre os nossos sonhos e aspirações, os nossos desejos, mas que no primeiro momento não seja feito a nossa vontade, mas que seja feito a sua vontade, Senhor. Portanto, entregamos os nossos sonhos em tuas mãos, os nossos desejos, aspirações, o nosso destino, que a sua vontade seja manifestada na vida de cada um de nós. Guie os nossos passos, direcione os nossos caminhos e abra as portas de oportunidades alinhadas com o seu propósito para a nossa vida. Proteja-nos das distrações, do desânimo, da dúvida, coloque pessoas que têm aspirações e sonhos semelhantes aos nossos para andar conosco. Ajude-nos a andar com fé e confiança em ti, mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou dificultoso. Que a tua graça seja derramada em nossa vida, que qualquer projeto que venhamos adentrar que o Senhor esteja na frente, que esse projeto seja tomado com a decisão que vem de ti, para que esse projeto se expanda, cresça, que aconteça grandes realizações para que sejam muitas vidas impactadas através deste, para abençoar muitas vidas e para que o teu nome seja glorificado. Pai, agora te pedimos cura e proteção para o nosso corpo físico, pedimos proteção nesta noite, que o Senhor venha blindar o nosso corpo físico para que nenhuma doença, nenhum mal, nenhuma enfermidade chegue até nós, que seja bloqueado, que volte de onde veio, em nome do Senhor Jesus, que venhamos ser restaurados, pedimos esta noite que o Senhor nos dê uma noite de sono transformadora como nunca antes, que seja uma noite de sono de renovo, que seja uma noite de sono onde os teus anjos, o Senhor, estenderá as tuas mãos sobre nós, para nos curar completamente de toda enfermidade, de toda mal, de todo mal, de toda dor, toque agora os nossos corpos, ó Pai, venha retirar qualquer enfermidade, um corpo que é templo do teu Espírito, não pode haver nenhuma enfermidade, por isso declaramos que o meu corpo, nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e quaisquer enfermidade que possa estar, sairá agora em nome de Jesus, declaramos pelo poder que há no nome de Jesus, que se retirar agora e alcançaremos o corpo saudável, pois é o corpo do teu Espírito, templo do teu Espírito, por isso te pedimos que ao amanhecer venhamos estar saudáveis, venhamos nos sentir restaurados, revigorados, e que a nossa mente não pense mais nada a não ser saúde física, plena saúde, que nossa mente física comece agora a trabalhar em nosso corpo para nos restaurar, para restaurar cada célula, retirando qualquer cansaço, qualquer dor, qualquer mal-estar, e que sejamos curados pelo teu poder e glória. em sua presença com humildade, com coração contrito e aberto, buscando sua proteção, buscando a libertação, buscando a transformação e as bênçãos divinas para nossa vida. Reconhecemos o teu poder e bondade sobre nós. Sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente à nossa fortaleza, em tempos de adversidades, dificuldades. Pedimos esta noite que venha com seu poder e misericórdia sobre a nossa vida. Declaro sua soberania sobre toda criação, consciente de que somente o Senhor tem o poder de quebrar todo jogo, todo mal, derrotar todo mal e superar todas as trevas. Somente o Senhor Deus é o Todo Poderoso para aniquilar qualquer potestade maligna em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Somente o Senhor pode enradicar qualquer mal, qualquer enfermidade, qualquer armação do inimigo contra a vida de cada um que está ouvindo agora. Portanto, estamos debaixo da sua autoridade, estamos debaixo da sua palavra, buscando a vitória que já foi conquistada lá na cruz do Calvário. Pai gracioso, elevo a minha voz agora, para que essas pessoas possam ouvir esta oração enquanto elas estão dormindo. Estou buscando agora, fervorosamente, sua intervenção divina em todas as áreas da minha vida, da nossa vida, da vida de cada um que está ouvindo. Oramos por sua proteção, pedimos proteção, pedimos que venha quebrando as correntes da escravidão que pretendiam fazer essas pessoas serem cativas por muito tempo. Em nome do nosso Senhor Jesus, ordenamos que todas as forças do mal, maldições, feitiços e poderes da escuridão, das trevas, sejam quebrados e derrotados sejam desfeitos e aniquilados agora pelo poder que há no nome de Jesus. Renuncio e rejeito toda maldição geracional que possa ter sido passada para a minha linhagem, para a linhagem de cada vida. Declaramos que o poder do sangue de Jesus liberta cada um agora da escravidão do passado, aniquilando quaisquer problemas, dificuldades qualquer maldição do passado, quebrando todos os padrões negativos mentais e espirituais, ciclos de vícios e fortalezas que impediam essa pessoa de prosperar, de avançar, de experimentar a plenitude das suas bênçãos, de experimentar os planos que o Senhor tem para a vida de cada um. Declaramos que somos uma bênção, uma nova criatura em Cristo Jesus habilitados para andar em liberdade e vitória, que cada um agora possa liberar o perdão das profundezas do coração de cada um, fazendo uma escolha sábia de deixar ir qualquer amargura, qualquer ressentimento, qualquer vingança para com a vida de qualquer outra pessoa, qualquer ressentimento ou falta de perdão que atrapalhou o progresso da vida dessa pessoa, seja aniquilado e desfeito, que ela libere agora e que ao amanhecer essa pessoa esteja restaurada e renovada. Quebro agora cada laço de alma e de apego insalobre que me ligou a relacionamentos tóxicos ou influências prejudiciais. Peço seu toque de cura para restaurar e reconciliar relacionamentos rompidos famílias intrigadas traga a plenitude e a unidade traga a união a unidade a paz nos casais nos relacionamentos na família Pai Todo-Poderoso pedimos proteção mental e física para a vida de cada um agora oramos para sua proteção divina sobre a minha mente pensamentos e emoções Repreendemos todo o espírito de medo ansiedade depressão que possa nos artomentar Declaro que tenho a mente de Cristo e estou cheio da sua paz Declaro que cada um que está ouvindo esta noite possa receber agora a mente de Cristo e se renovar a mente de Cristo que ultrapassa todo e quaisquer entendimento Repreendemos agora todo pensamento cativo todo pensamento que não se alinha com a sua vontade substitua-se ao Pai por pensamentos de fé esperança amor que venhamos pensar no bem assim como apóstolo Paulo disse amados tudo que é formoso tudo que é bom tudo que é bondoso sobre isso pensai e é isso que desejamos pensar a partir de hoje portanto oramos por sua proteção divina sobre o nosso corpo físico sobre a nossa mente física declaro que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e o apresento como um sacrifício vivo santo e aceitável a ti Pai e que cada pessoa que está ouvindo esta noite possa fazer o mesmo repreendemos toda doença e enfermidade que tentou atacar a minha saúde repreendemos qualquer enfermidade que tenha atacado a vida de cada um que está ouvindo e pelo sangue de Cristo derramado declaramos agora que estamos curados restaurados renovados e vamos agora viver plena saúde em cada célula do nosso corpo oramos por cura e vitalidade em nossos corpos peço a Deus o poder de cura sobre as nossas vidas que o teu Espírito Santo possa fluir através de nós restaurando completamente a nossa saúde a nossa vitalidade Pai Celestial oramos por sua provisão divina pela sua abundância em todas as áreas da nossa vida declaramos que o Senhor é o nosso provedor que atende as nossas necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus repreendemos o espírito de pobreza e carência e libero o espírito da prosperidade e abundância libere ao Deus na vida de cada um que somos abençoados que venhamos ser abençoados para ser uma bênção que venhamos semear generosamente em seu reino que venhamos semear na vida do próximo declaramos que somos um canal da sua benção da sua abundância que flui através de nós que eu possa continuar abençoando a vida de milhares de pessoas por longos anos através da oração e agora eu quero pedir para você que está ouvindo esta oração para você dar o seu like neste vídeo para você deixar uma mensagem de fé nos comentários para também ajudar outras pessoas assine o canal ajude o nosso canal crescer um canal de bênção para a sua vida não custa nada se inscrever não custa nada dar um like deixar um comentário compartilhar esta oração poderosa de fé para abençoar a sua vida no dia de hoje continuamos a nossa oração querido senhor declaramos que somos uma bênção em sua presença que a abundância e a prosperidade venha fluir através de nós para os outros e te pedimos agora sabedoria e discernimento peço sua divina sabedoria e discernimento em cada decisão que tomo em cada decisão que venhamos tomar gui-me pelo teu espírito santo para caminhar no caminho da justiça abençoe a cada um agora que essa pessoa possa tomar decisões precisas e aliadas com a tua vontade proteja-o do engano guie-o em todas as verdades em caminhos da verdade conceda-o compreensão e clareza enquanto navega pelos desafios da vida que essa pessoa venha tomar ótimas decisões em tudo que vá fazer para que os planos delas se realizem conforme a sua vontade e os teus planos para a vida de cada um de nós por isso pai querido te pedimos discernimento sabedoria abra os nossos olhos espirituais para ver as maravilhas que tem para nós mas para que venhamos ver também as armadilhas ocultas do inimigo e me dê sabedoria para evitá-las para derrotá-las para passar por cima de qualquer obstáculo em nossas vidas pai querido te pedimos agora proteção em nossos relacionamentos senhor oramos para sua proteção divina sobre os nossos relacionamentos nossas interações proteja-nos de relacionamentos tóxicos indivíduos manipuladores invejosos aqueles que procuram nos prejudicar cerque-nos com a amizade de pessoas amorosas conselheiras que nos ajude que nos encoraje a andar em um caminho de fé de crescimento e de bênçãos concedas ao pai discernimento para que venhamos navegar por diferentes personalidades e relacionamentos sempre estando em amor em graça e perdão que venhamos ser protegidos coloque os teus anjos para nos ensinar a andar nos caminhos corretos em lugares corretos onde há pessoas que também tem uma visão parecida com a nossa que hajam pessoas em nossas vidas pessoas corajosas pessoas cheias da tua graça pessoas que desejam a paz de Cristo o amor de Cristo o crescimento pedimos agora proteção espiritual e crescimento em nossa vida oramos ao pai pedindo a sua proteção divina sobre a nossa caminhada a nossa caminhada espiritual de crescimento e que ela esteja firmada na rocha que é Cristo proteja-nos dos ataques espirituais do mal dos esquemas malignos afaste-os de nós que venhamos crescer ter um crescimento espiritual fundado na rocha que é Cristo e que as dispersões ataques enganos sejam afastados de cada um esta noite fortaleça a fé de cada um aprofunde a nossa compreensão em sua palavra e encha-nos do teu Espírito Santo proteja-nos das falsas doutrinas ensinamentos malignos ensinamentos que procuram distorcer a verdade da tua palavra capacite-nos para viver uma vida que seja agradável a ti honrando o seu nome sobre todos os nomes honrando o seu nome em tudo que venhamos fazer pedimos ó Deus proteção sobre os nossos sonhos e aspirações os nossos desejos mas que no primeiro momento não seja feito a nossa vontade mas que seja feito a sua vontade Senhor portanto entregamos os nossos sonhos em tuas mãos os nossos desejos aspirações o nosso destino que a sua vontade seja manifestada na vida de cada um de nós guie os nossos passos direcione os nossos caminhos e abra as portas de oportunidades alinhadas com o seu propósito para a nossa vida proteja-nos das distrações do desânimo da dúvida coloque pessoas que têm aspirações e sonhos semelhantes aos nossos para andar conosco ajude-nos a andar com fé e confiança em ti mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou dificultoso que a tua graça seja derramada em nossa vida que qualquer projeto que venhamos adentrar que o Senhor esteja na frente que esse projeto seja tomado com a decisão que vem de ti para que esse projeto se expanda cresça que aconteça grandes realizações para que sejam muitas vidas impactadas através deste para abençoar muitas vidas e para que o teu nome seja glorificado pai agora te pedimos cura e proteção para o nosso corpo físico pedimos proteção nesta noite que o Senhor venha blindar o nosso corpo físico para que nenhuma doença nenhum mal nenhuma enfermidade chegue até nós que seja bloqueado que volte de onde veio em nome do Senhor Jesus que venhamos ser restaurados pedimos esta noite que o Senhor nos dê uma noite de sono transformadora como nunca antes que seja uma noite de sono de renovo que seja uma noite de sono onde os teus anjos o Senhor estenderá as tuas mãos sobre nós para nos curar completamente de toda enfermidade de toda mal de todo mal de toda dor toque agora os nossos corpos ó Pai venha retirar qualquer enfermidade um corpo que é templo do teu espírito não pode haver nenhuma enfermidade por isso declaramos que o meu corpo nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e quais que a enfermidade que possa estar sairá agora em nome de Jesus declaramos pelo poder que há no nome de Jesus que se retirar agora e alcançaremos o corpo saudável pois é corpo do teu espírito templo do teu espírito por isso te pedimos que ao amanhecer venhamos estar saudáveis venhamos nos sentir restaurados revigorados que a nossa mente não pense em mais nada a não ser saúde física plena saúde que nossa mente física comece agora a trabalhar em nosso corpo para nos restaurar para restaurar cada célula retirando qualquer cansaço qualquer dor qualquer mal estar e que sejamos curados pelo teu poder e glória em sua presença com humildade com coração contrito e aberto buscando sua proteção buscando a libertação buscando a transformação e as bênçãos divinas para nossa vida reconhecemos o teu poder e bondade sobre nós sabemos que o senhor é o nosso refúgio nosso socorro bem presente a nossa fortaleza em tempos de adversidades dificuldades pedimos esta noite que venha com seu poder e misericórdia sobre a nossa vida declaro sua soberania sobre toda a criação consciente de que somente o senhor tem o poder de quebrar todo jogo todo mal derrotar todo mal e superar todas as trevas somente o senhor Deus é o todo poderoso para aniquilar qualquer potestade maligna em nossas vidas em nossa casa em nossa família somente o senhor pode enradicar qualquer mal qualquer enfermidade qualquer armação do inimigo contra a vida de cada um que está ouvindo agora portanto estamos debaixo da sua autoridade estamos debaixo da sua palavra buscando a vitória que já foi conquistada lá na cruz do calvário pai gracioso elevo a minha voz agora para que essas pessoas possam ouvir esta oração enquanto elas estão dormindo estou buscando agora fervorosamente sua intervenção divina em todas as áreas da minha vida da nossa vida da vida de cada um que está ouvindo oramos por sua proteção pedimos proteção pedimos que venha quebrando as correntes da escravidão que pretendiam fazer essas pessoas serem cativas por muito tempo em nome do nosso senhor Jesus ordenamos que todas as forças do mal maldições feitiços e poderes da escuridão das trevas sejam quebrados e derrotados sejam desfeitos e aniquilados agora pelo poder que há no nome de Jesus renuncio e rejeito toda maldição geracional que possa ter sido passada para minha linhagem para a linhagem de cada vida declaramos que o poder do sangue de Jesus liberta cada um agora da escravidão do passado aniquilando quaisquer problemas dificuldades qualquer maldição do passado quebrando todos os padrões negativos mentais espirituais ciclos de vícios e fortalezas que impediam essa pessoa de prosperar de avançar de experimentar a plenitude das suas bênçãos de experimentar os planos que o Senhor tem para a vida de cada um declaramos que somos uma bênção uma nova criatura em Cristo Jesus habilitados para andar em liberdade e vitória que cada um agora possa liberar o perdão das profundezas do coração de cada um fazendo uma escolha sábia de deixar ir qualquer amargura qualquer ressentimento qualquer vingança para com a vida de qualquer outra pessoa qualquer ressentimento ou falta de perdão que atrapalhou o progresso da vida dessa pessoa seja aniquilado e desfeito que ela libere agora e que ao amanhecer essa pessoa esteja restaurada e renovada quebro agora cada laço de alma e de apego e salobre que me ligou a relacionamentos tóxicos ou influências prejudiciais peço seu toque de cura para restaurar e reconciliar relacionamentos rompidos famílias intrigadas traga a plenitude e a unidade traga a união a unidade a paz nos casais nos relacionamentos na família pai todo poderoso pedimos proteção mental e física para a vida de cada um agora oramos para sua proteção divina sobre a minha mente pensamentos e emoções repreendemos todo o espírito de medo ansiedade depressão que possa que possa nos artomentar declaro que tenho a mente de Cristo estou cheio da sua paz declaro que cada um que está ouvindo esta noite possa receber agora a mente de Cristo e se renovar a mente de Cristo que ultrapassa todo e quaisquer entendimento repreendemos agora todo o pensamento cativo todo o pensamento que não se alinha com a sua vontade substituas ó pai por pensamentos de fé esperança amor que venhamos pensar no bem assim como o apóstolo Paulo diz amados tudo que é formoso tudo que é bom tudo que é bondoso sobre isso pensai e é isso que desejamos pensar a partir de hoje portanto oramos por sua proteção divina sobre o nosso corpo físico sobre a nossa mente física declaro que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e o apresento como sacrifício vivo santo e aceitável a ti pai e que cada pessoa que está ouvindo esta noite possa fazer o mesmo repreendemos toda doença e enfermidade que tentou atacar a minha saúde repreendemos qualquer enfermidade que tenha atacado a vida de cada um que está ouvindo e pelo sangue de Cristo derramado declaramos agora que estamos curados restaurados renovados e vamos agora viver plena saúde em cada célula do nosso corpo oramos por cura e vitalidade em nossos corpos peço a Deus o poder de cura sobre as nossas vidas que o teu Espírito Santo possa fluir através de nós restaurando completamente a nossa saúde e a nossa vitalidade Pai Celestial oramos por sua provisão divina pela sua abundância em todas as áreas da nossa vida declaramos que o Senhor é o nosso provedor que atende as nossas necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus repreendemos o espírito de pobreza e carência e libero o espírito da prosperidade e abundância libere ó Deus na vida de cada um que somos abençoados que venhamos ser abençoados para ser uma benção que venhamos semear generosamente em seu reino que venhamos semear na vida do próximo declaramos que somos um canal da sua benção da sua abundância que flui através de nós que eu possa continuar abençoando a vida de milhares de pessoas por longos anos através da oração e agora eu quero pedir para você que está ouvindo esta oração para você dar o seu like nesse vídeo para você deixar uma mensagem de fé nos comentários para também ajudar outras pessoas assine o canal ajude o nosso canal crescer um canal de benção para a sua vida não custa nada se inscrever não custa nada dar um like deixar um comentário compartilhar esta oração poderosa de fé para abençoar a sua vida no dia de hoje continuamos a nossa oração querido senhor declaramos que somos uma benção em sua presença e que a abundância e a prosperidade venha fluir através de nós para os outros e te pedimos agora sabedoria e discernimento peço sua divina sabedoria e discernimento em cada decisão que tomo em cada decisão que venhamos tomar guia-me pelo teu espírito santo para caminhar no caminho da justiça abençoe a cada um agora que essa pessoa possa tomar decisões precisas e aliadas com a tua vontade proteja-o do engano guia-o em todas as verdades em caminhos da verdade conceda-o compreensão e clareza enquanto navega pelos desafios da vida que essa pessoa venha tomar ótimas decisões em tudo que vá fazer para que os planos delas se realizem conforme a sua vontade e os teus planos para a vida de cada um de nós por isso pai querido te pedimos discernimento sabedoria abra os nossos olhos espirituais para ver as maravilhas que tem para nós mas para que venhamos ver também as armadilhas ocultas do inimigo e me dê sabedoria para evitá-las para derrotá-las para passar por cima de qualquer obstáculo em nossas vidas pai querido te pedimos agora proteção em nossos relacionamentos senhor oramos para sua proteção divina sobre os nossos relacionamentos nossas interações proteja-nos de relacionamentos tóxicos indivíduos manipuladores invejosos aqueles que procuram nos prejudicar cerque-nos com a amizade de pessoas amorosas conselheiras que nos ajude que nos encorajem a andar em um caminho de fé de crescimento e de bênçãos concedas ao pai discernimento para que venhamos navegar por diferentes personalidades e relacionamentos sempre estando em amor em graça e perdão que venhamos ser protegidos coloque os teus anjos para nos ensinar a andar nos caminhos corretos em lugares corretos onde há pessoas que também tenham uma visão parecida com a nossa que hajam pessoas em nossas vidas pessoas corajosas pessoas cheias da tua graça pessoas que desejam a paz de Cristo amor de Cristo crescimento pedimos agora a proteção espiritual e crescimento em nossa vida oramos ao pai pedindo a sua proteção divina sobre a nossa caminhada a nossa caminhada espiritual de crescimento e que ela esteja firmada na rocha que é Cristo proteja-nos dos ataques espirituais do mal e dos esquemas malignos afaste-os de nós que venhamos crescer ter um crescimento espiritual fundado na rocha que é Cristo e que as dispersões ataques enganos sejam afastados de cada um esta noite fortaleça a fé de cada um aprofunde a nossa compreensão em sua palavra e encha-nos no teu Espírito Santo proteja-nos das falsas doutrinas ensinamentos malignos ensinamentos que procuram distorcer a verdade da tua palavra capacite-nos para viver uma vida que seja agradável a ti honrando o seu nome sobre todos os nomes honrando o seu nome em tudo que venhamos fazer pedimos ó Deus proteção sobre os nossos sonhos e aspirações os nossos desejos mas que no primeiro momento não seja feito a nossa vontade mas que seja feito a sua vontade Senhor portanto entregamos os nossos sonhos em tuas mãos os nossos desejos aspirações propostas para andar conosco ajude-nos a andar com fé e confiança em ti mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou dificultoso que a tua graça seja derramada em nossa vida que qualquer projeto que venhamos adentrar que o Senhor esteja na frente que esse projeto seja tomado com a decisão que vem de ti para que esse projeto se expanda cresça que aconteça grandes realizações para que sejam muitas vidas impactadas através deste para abençoar muitas vidas e para que o teu nome seja glorificado Pai agora te pedimos cura e proteção para o nosso corpo físico pedimos proteção nesta noite que o Senhor venha blindar o nosso corpo físico para que nenhuma doença nenhum mal nenhuma enfermidade chegue até nós que seja bloqueado que volte de onde veio em nome do Senhor Jesus que venhamos ser restaurados pedimos esta noite que o Senhor nos dê uma noite de sono transformadora como nunca antes que seja uma noite de sono de renovo que seja uma noite de sono onde os teus anjos o Senhor estenderá as tuas mãos sobre nós para nos curar completamente de toda enfermidade de toda mal de todo mal de toda dor toque toque agora os nossos corpos ó Pai vem retirar qualquer enfermidade um corpo que é templo do teu espírito não pode haver nenhuma enfermidade por isso declaramos que o meu corpo nosso corpo é templo do espírito santo de Deus e quais que a enfermidade que possa estar sairá agora em nome de Jesus declaramos pelo poder que há no nome de Jesus que se retirar agora e alcançaremos o corpo saudável pois é o corpo do teu espírito templo do teu espírito por isso te pedimos que ao amanhecer venhamos estar saudáveis venhamos nos sentir restaurados revigorados e que a nossa mente não pense em mais nada a não ser saúde física plena saúde que nossa mente física comece agora a trabalhar em nosso corpo para nos restaurar para restaurar cada célula retirando qualquer cansaço qualquer dor qualquer mal estar e que sejamos curados pelo teu poder e glória em sua presença com humildade com coração contrito e aberto buscando sua proteção buscando a libertação buscando a transformação e as bênçãos divinas para nossa vida reconhecemos o teu poder e bondade sobre nós sabemos que o senhor é o nosso refúgio nosso socorro bem presente a nossa fortaleza em tempos de adversidades dificuldades pedimos esta noite que venha com seu poder e misericórdia sobre a nossa vida declaro sua soberania sobre toda a criação consciente de que somente o senhor tem o poder de quebrar todo o jugo todo o mal derrotar todo o mal e superar todas as trevas somente o senhor Deus é o todo poderoso para aniquilar qualquer potestade maligna em nossas vidas em nossa casa em nossa família somente o senhor pode enradicar qualquer mal qualquer enfermidade qualquer armação do inimigo contra a vida de cada um que está ouvindo agora portanto estamos debaixo da sua autoridade estamos debaixo da sua palavra buscando a vitória que já foi conquistada lá na cruz do calvário pai gracioso elevo a minha voz agora para que essas pessoas possam ouvir esta oração enquanto elas estão dormindo estou buscando agora fervorosamente sua intervenção divina em todas as áreas da minha vida da nossa vida da vida de cada um que está ouvindo oramos por sua proteção pedimos proteção pedimos que venha quebrando as correntes da escravidão que pretendiam fazer essas pessoas serem cativas por muito tempo em nome do nosso Senhor Jesus ordenamos que todas as forças do mal maldições feitiços e poderes da escuridão das trevas sejam quebrados e derrotados sejam desfeitos e aniquilados agora pelo poder que há no nome de Jesus renuncio e rejeito toda maldição geracional que possa ter sido passada para minha linhagem para a linhagem de cada vida declaramos que o poder do sangue de Jesus liberta cada um agora da escravidão do passado aniquilando quaisquer problemas dificuldades qualquer maldição do passado quebrando todos os padrões negativos mentais espirituais ciclos de vícios e fortalezas que impediam essa pessoa de prosperar de avançar de experimentar a plenitude das suas bênçãos de experimentar os planos que o Senhor tem para a vida de cada um declaramos que somos uma bênção uma nova criatura em Cristo Jesus habilitados para andar em liberdade e vitória que cada um agora possa liberar o perdão das profundezas do coração de cada um fazendo uma escolha sábia de deixar ir qualquer amargura qualquer ressentimento qualquer vingança para com a vida de qualquer outra pessoa qualquer ressentimento ou falta de perdão que atrapalhou o progresso da vida dessa pessoa seja aniquilado e desfeito que ela libere agora e que ao amanhecer essa pessoa esteja restaurada e renovada quebro agora cada laço de alma e de apego insalobre que me ligou a relacionamentos tóxicos ou influências prejudiciais peço seu toque de cura para restaurar e reconciliar relacionamentos rompidos famílias intrigadas traga a plenitude e a unidade traga a união a unidade a paz nos casais nos relacionamentos na família pai todo poderoso pedimos proteção mental e física para a vida de cada um agora oramos para sua proteção divina sobre a minha mente pensamentos e emoções repreendemos todo o espírito de medo ansiedade depressão que possa nos artomentar declaro que tenho a mente de Cristo estou cheio da sua paz declaro que cada um que está ouvindo esta noite possa receber agora a mente de Cristo e se renovar a mente de Cristo que ultrapassa todo e quaisquer entendimento repreendemos agora todo pensamento cativo todo pensamento que não se alinha com a sua vontade substituas ó pai por pensamentos de fé esperança amor que venhamos pensar no bem assim como apóstolo Paulo diz amados tudo que é formoso tudo que é bom tudo que é bondoso sobre isso pensai e é isso que desejamos pensar a partir de hoje portanto oramos por sua proteção divina sobre o nosso corpo físico sobre a nossa mente física declaro que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e o apresento como sacrifício vivo santo e aceitável a ti pai e que cada pessoa que está ouvindo esta noite possa fazer o mesmo repreendemos toda doença e enfermidade que tentou atacar a minha saúde repreendemos qualquer enfermidade que tenha atacado a vida de cada um que está ouvindo e pelo sangue de Cristo derramado declaramos agora que estamos curados restaurados renovados e vamos agora viver plena saúde em cada célula do nosso corpo oramos por cura e vitalidade em nossos corpos peço a Deus o poder de cura sobre as nossas vidas que o teu Espírito Santo possa fluir através de nós restaurando completamente a nossa saúde a nossa vitalidade paz celestial oramos por sua provisão divina pela sua abundância em todas as áreas da nossa vida declaramos que o Senhor é o nosso provedor que atende as nossas necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus repreendemos o espírito de pobreza e carência e liberam o espírito da prosperidade e abundância libere ó Deus na vida de cada um que somos abençoados que venhamos ser abençoados para ser uma benção que venhamos semear generosamente em seu reino que venhamos semear na vida do próximo declaramos que somos um canal da sua benção da sua abundância que flui através de nós que eu possa continuar abençoando a vida de milhares de pessoas por longos anos através da oração e agora eu quero pedir para você que está ouvindo esta oração para você dar o seu like nesse vídeo para você deixar uma mensagem de fé nos comentários para também ajudar outras pessoas assine o canal ajude o nosso canal crescer um canal de benção para a sua vida não custa nada se inscrever não custa nada dar um like deixar um comentário compartilhar essa oração poderosa de fé para abençoar sua vida no dia de hoje continuamos a nossa oração querido senhor declaramos que somos uma benção em sua presença e que a abundância e a prosperidade venha fluir através de nós para os outros e te pedimos agora sabedoria e discernimento peço sua divina sabedoria e discernimento em cada decisão que tomo em cada decisão que venhamos tomar guie-me pelo teu Espírito Santo para caminhar no caminho da justiça abençoe a cada um agora que essa pessoa possa tomar decisões precisas e aliadas com a tua vontade proteja-o do engano guie-o em todas as verdades em caminhos da verdade com seda ou compreensão e clareza enquanto navega pelos desafios da vida que essa pessoa venha tomar ótimas decisões em tudo que vá fazer para que os planos delas se realizem conforme a sua vontade e os teus planos para a vida de cada um de nós por isso pai querido te pedimos discernimento sabedoria abra os nossos olhos espirituais para ver as maravilhas que tem para nós mas para que venhamos ver também as armadilhas ocultas do inimigo e me dê sabedoria para evitá-las para derrotá-las para passar por cima de qualquer obstáculo em nossas vidas pai querido te pedimos agora proteção em nossos relacionamentos senhor oramos para sua proteção divina sobre os nossos relacionamentos nossas interações proteja-nos de relacionamentos tóxicos indivíduos manipuladores invejosos aqueles que procuram nos prejudicar cerque-nos com a amizade de pessoas amorosas conselheiras que nos ajude que nos encorajem a andar em um caminho de fé de crescimento e de bênçãos concedas ao pai discernimento para que venhamos navegar por diferentes personalidades e relacionamentos sempre estando em amor em graça e perdão que venhamos ser protegidos coloque os teus anjos para nos ensinar a andar nos caminhos corretos em lugares corretos onde há pessoas que também tem uma visão parecida com a nossa que hajam pessoas em nossas vidas pessoas corajosas pessoas cheias da tua graça pessoas que desejam a paz de Cristo amor de Cristo crescimento pedimos agora proteção espiritual e crescimento em nossa vida oramos ao pai pedindo a sua proteção divina sobre a nossa caminhada a nossa caminhada espiritual de crescimento que ela esteja firmada na rocha que é Cristo proteja-nos dos ataques espirituais do mal dos esquemas malignos afaste-os de nós que venhamos crescer ter um crescimento espiritual fundado na rocha que é Cristo e que as dispersões ataques enganos sejam afastados de cada um esta noite fortaleça a fé de cada um aprofunde a nossa compreensão em sua palavra e encha-nos do teu Espírito Santo proteja-nos das falsas doutrinas ensinamentos malignos ensinamentos que procuram distorcer a verdade da tua palavra capacite-nos para viver uma vida que seja agradável a ti honrando o seu nome sobre todos os nomes honrando o seu nome em tudo que venhamos fazer pedimos ó Deus proteção sobre os nossos sonhos e aspirações os nossos desejos mas que no primeiro momento não seja feito a nossa vontade mas que seja feito a sua vontade Senhor portanto entregamos os nossos sonhos em tuas mãos os nossos desejos aspirações o nosso destino que a sua vontade seja manifestada na vida na vida de cada um de nós guie os nossos passos direcione os nossos caminhos e abra as portas de oportunidades alinhadas com seu propósito para a nossa vida proteja-nos das distrações do desânimo da dúvida coloque pessoas que tem aspirações e sonhos semelhantes aos nossos para andar conosco ajude-nos a andar com fé e confiança em ti mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou dificultoso que a tua graça seja derramada em nossa vida que qualquer projeto que venhamos adentrar que o senhor esteja na frente que esse projeto seja tomado com a decisão que vem de ti para que esse projeto se expanda cresça que aconteça grandes realizações para que seja muitas vidas impactadas através deste para abençoar muitas vidas e para que o teu nome seja glorificado pai agora te pedimos cura e proteção para o nosso corpo físico pedimos proteção nesta noite que o senhor venha blindar o nosso corpo físico para que nenhuma doença nenhum mal nenhuma enfermidade chegue até nós que seja bloqueado que volte de onde veio em nome do senhor Jesus que venhamos ser restaurados pedimos esta noite que o senhor nos dê uma noite de sono transformadora como nunca antes que seja uma noite de sono de renovo que seja uma noite de sono onde os teus anjos o senhor estenderá as tuas mãos sobre nós para nos curar completamente de toda enfermidade de toda mal de todo mal de toda dor toque agora os nossos corpos ó pai venha retirar qualquer enfermidade um corpo que é templo do teu espírito não pode haver nenhuma enfermidade por isso declaramos que o meu corpo nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e quaisquer enfermidade que possa estar sairá agora em nome de Jesus declaramos pelo poder que há no nome de Jesus que se retirar agora e alcançaremos o corpo saudável pois é o corpo do teu espírito templo do teu espírito por isso te pedimos que ao amanhecer venhamos estar saudáveis venhamos nos sentir restaurados revigorados e que a nossa mente não pense mais nada a não ser saúde física plena saúde que nossa mente física comece agora a trabalhar em nosso corpo para nos restaurar para restaurar cada célula retirando qualquer cansaço qualquer dor qualquer mal estar e que sejamos curados pelo teu poder e glória em sua presença com humildade com o coração contrito e aberto buscando sua proteção buscando a libertação buscando a transformação e as bênçãos divinas para a nossa vida reconhecemos o teu poder e bondade sobre nós sabemos que o Senhor é o nosso refúgio o nosso socorro bem presente a nossa fortaleza em tempos de adversidades dificuldades pedimos esta noite que venha com seu poder e misericórdia sobre a nossa vida declaro sua soberania sobre toda criação consciente de que somente o Senhor tem o poder de quebrar todo julgo todo mal derrotar todo mal e superar todas as trevas somente o Senhor Deus é o todo poderoso para aniquilar qualquer potestade maligna em nossas vidas em nossa casa em nossa família somente o Senhor pode erradicar qualquer mal qualquer enfermidade qualquer armação do inimigo contra a vida de cada um que está ouvindo agora portanto estamos debaixo da sua autoridade estamos debaixo da sua palavra buscando a vitória que já foi conquistada lá na cruz do calvário pai gracioso elevo a minha voz agora para que essas pessoas possam ouvir esta oração enquanto elas estão dormindo estou buscando agora fervorosamente sua intervenção divina em todas as áreas da minha vida da nossa vida da vida de cada um que está ouvindo oramos por sua proteção pedimos proteção pedimos que venha quebrando as correntes da escravidão que pretendiam fazer essas pessoas serem cativas por muito tempo em nome do nosso senhor Jesus ordenamos que todas as forças do mal maldições feitiços e poderes da escuridão das trevas sejam quebrados e derrotados sejam desfeitos e aniquilados agora pelo poder que há no nome de Jesus renuncio e rejeito toda maldição geracional que possa ter sido passada para minha linhagem para a linhagem de cada vida declaramos que o poder do sangue de Jesus liberta cada um agora da escravidão do passado aniquilando quaisquer problemas dificuldades qualquer maldição do passado quebrando todos os padrões negativos mentais e espirituais ciclos de vícios e fortalezas que impediam essa pessoa de prosperar de avançar de experimentar a plenitude das suas bênçãos de experimentar os planos que o Senhor tem para a vida de cada um declaramos que somos uma bênção uma nova criatura em Cristo Jesus habilitados para andar em liberdade e vitória que cada um agora possa liberar o perdão das profundezas do coração de cada um fazendo uma escolha sábia de deixar ir qualquer amargura qualquer ressentimento qualquer vingança para com a vida de qualquer outra pessoa qualquer ressentimento ou falta de perdão que atrapalhou o progresso da vida dessa pessoa seja aniquilado e desfeito que ela libere agora e que ao amanhecer essa pessoa esteja restaurada e renovada quebro agora cada laço de alma e de apego insalobre que me ligou a relacionamentos tóxicos ou influências prejudiciais peço seu toque de cura para restaurar e reconciliar relacionamentos rompidos famílias intrigadas traga a plenitude a unidade traga a união a unidade a paz nos casais nos relacionamentos na família pai todo poderoso pedimos proteção mental e física para a vida de cada um agora oramos para sua proteção divina sobre a minha mente pensamentos e emoções repreendemos todo espírito de medo ansiedade depressão que possa nos artomentar declaro que tenho a mente de Cristo estou cheio da sua paz declaro que cada um que está ouvindo esta noite possa receber agora a mente de Cristo e se renovar a mente de Cristo que ultrapassa todo e quaisquer entendimento repreendemos agora todo pensamento cativo todo pensamento que não se alinha com a sua vontade substituas ó pai por pensamentos de fé esperança amor que venhamos pensar no bem assim como apóstolo Paulo diz amados tudo que é formoso tudo que é bom tudo que é bondoso sobre isso pensai e é isso que desejamos pensar a partir de hoje portanto oramos por sua proteção divina sobre o nosso corpo físico sobre a nossa mente física declaro que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e o apresento como sacrifício vivo santo e aceitável a ti pai e que cada pessoa que está ouvindo esta noite possa fazer o mesmo repreendemos toda doença e enfermidade que tentou atacar a minha saúde repreendemos qualquer enfermidade que tenha atacado a vida de cada um que está ouvindo e pelo sangue de Cristo derramado declaramos agora que estamos curados restaurados renovados e vamos agora viver plena saúde em cada célula do nosso corpo oramos por cura e vitalidade em nossos corpos peço a Deus o poder de cura sobre as nossas vidas que o teu espírito santo possa fluir através de nós restaurando completamente a nossa saúde a nossa vitalidade Pai celestial oramos por sua provisão divina pela sua abundância em todas as áreas da nossa vida declaramos que o Senhor é o nosso provedor que atende as nossas necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus repreendemos o espírito de pobreza e carência e libero o espírito da prosperidade e abundância libere ó Deus na vida de cada um que somos abençoados que venhamos ser abençoados para ser uma bênção que venhamos semear generosamente em seu reino que venhamos semear na vida do próximo declaramos que somos um canal da sua benção da sua abundância que flui através de nós que eu possa continuar abençoando a vida de milhares de pessoas por longos anos através da oração e agora eu quero pedir para você que está ouvindo esta oração para você dar o seu like neste vídeo para você deixar uma mensagem de fé nos comentários para também ajudar outras pessoas assine o canal ajude o nosso canal crescer um canal de bênção para a sua vida não custa nada se inscrever não custa nada dar um like deixar um comentário compartilhar esta oração poderosa de fé para abençoar a sua vida no dia de hoje continuamos a nossa oração querido senhor declaramos que somos uma bênção em sua presença e que a abundância e a prosperidade venha a fluir através de nós para os outros e te pedimos agora sabedoria e discernimento peço sua divina sabedoria e discernimento em cada decisão que tomo em cada decisão que venhamos tomar guie-me pelo teu espírito santo para caminhar no caminho da justiça abençoe a cada um agora que essa pessoa possa tomar decisões precisas e aliadas com a tua vontade proteja-o do engano guie-o em todas as verdades em caminhos da verdade conceda-o compreensão e clareza enquanto navega pelos desafios da vida que essa pessoa venha tomar ótimas decisões em tudo que vá fazer para que os planos delas se realizem conforme a sua vontade os teus planos para a vida de cada um de nós por isso pai querido te pedimos discernimento sabedoria abra os nossos olhos espirituais para ver as maravilhas que tem para nós mas para que venhamos ver também as armadilhas ocultas do inimigo e me dê sabedoria para evitá-las para derrotá-las para passar por cima de qualquer obstáculo em nossas vidas pai querido te pedimos agora proteção em nossos relacionamentos senhor oramos para sua proteção divina sobre os nossos relacionamentos nossas interações proteja-nos de relacionamentos tóxicos indivíduos manipuladores invejosos aqueles que procuram nos prejudicar cerque-nos com a amizade de pessoas amorosas conselheiras que nos ajude que nos encorajem a andar em um caminho de fé de crescimento e de bênçãos concedas ao pai discernimento para que venhamos navegar por diferentes personalidades e relacionamentos sempre estando em amor em graça e perdão que venhamos ser protegidos coloque os teus anjos para nos ensinar a andar nos caminhos corretos em lugares corretos onde há pessoas que também tem uma visão parecida com a nossa que hajam pessoas em nossas vidas pessoas corajosas pessoas cheias da tua graça pessoas que desejam a paz de Cristo o amor de Cristo o crescimento pedimos agora proteção espiritual e crescimento em nossa vida oramos ao pai pedindo a sua proteção divina sobre a nossa caminhada a nossa caminhada espiritual de crescimento e que ela esteja firmada na rocha que é Cristo proteja-nos dos ataques espirituais do mal dos esquemas malignos afaste-os de nós que venhamos crescer ter um crescimento espiritual fundado na rocha que é Cristo e que as dispersões ataques enganos sejam afastados de cada um esta noite fortaleça a fé de cada um aprofunde a nossa compreensão em sua palavra e encha-nos do teu Espírito Santo proteja-nos das falsas doutrinas ensinamentos malignos ensinamentos que procuram distorcer a verdade da tua palavra capacite-nos para viver uma vida que seja agradável a ti honrando o seu nome sobre todos os nomes honrando o seu nome em tudo que venhamos fazer pedimos ó Deus proteção sobre os nossos sonhos e aspirações os nossos desejos mas que no primeiro momento não seja feito a nossa vontade mas que seja feito a sua vontade Senhor portanto entregamos os nossos sonhos em tuas mãos os nossos desejos aspirações o nosso destino que a sua vontade seja manifestada na vida de cada de cada de nós guie os nossos passos direcione os nossos caminhos e abra as portas de oportunidades alinhadas com seu propósito para a nossa vida proteja-nos das distrações do desânimo da dúvida coloque pessoas que tem aspirações e sonhos semelhantes ao nossos para andar conosco ajude-nos a andar com fé e confiança em ti mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou dificultoso que a tua graça seja derramada em nossa vida que qualquer projeto que venhamos adentrar que o senhor esteja na frente que esse projeto seja tomado com a decisão que vem de ti para que esse projeto se expanda cresça que aconteça grandes realizações para que sejam muitas vidas impactadas através deste para abençoar muitas vidas e para que o teu nome seja glorificado pai agora te pedimos cura e proteção para o nosso corpo físico pedimos proteção nesta noite que o senhor venha blindar o nosso corpo físico para que nenhuma doença nenhum mal nenhuma enfermidade chegue até nós que seja bloqueado que volte de onde veio em nome do senhor jesus que venhamos ser restaurados pedimos esta noite que o senhor nos dê uma noite de sono transformadora como nunca antes que seja uma noite de sono de renovo que seja uma noite de sono onde os teus anjos o senhor estenderá as tuas mãos sobre nós para nos curar completamente de toda enfermidade de toda mal de todo mal de toda dor toque agora os nossos corpos ó pai vem retirar qualquer enfermidade um corpo que é templo do teu espírito não pode haver nenhuma enfermidade por isso declaramos que o meu corpo nosso corpo é templo do espírito santo de deus e quais que é enfermidade que possa estar sairá agora em nome de jesus declaramos pelo poder que há no nome de jesus que se retirar agora e alcançaremos o corpo saudável pois é o corpo do teu espírito templo do teu espírito por isso te pedimos que ao amanhecer venhamos estar saudáveis venhamos nos sentir restaurados revigorados que a nossa mente não pense mais nada a não ser saúde física plena saúde que nossa mente física comece agora a trabalhar em nosso corpo para nos restaurar para restaurar cada célula retirando qualquer cansaço qualquer dor qualquer mal estar e que sejamos curados pelo teu poder e glória em sua presença com humildade com coração contrito e aberto buscando sua proteção buscando a libertação buscando a transformação e as bênçãos divinas para nossa vida reconhecemos o teu poder e bondade sobre nós sabemos que o senhor é o nosso refúgio nosso socorro bem presente a nossa fortaleza em tempos de adversidades dificuldades pedimos esta noite que venha com seu poder e misericórdia sobre a nossa vida declaro sua soberania sobre toda criação consciente de que somente o senhor tem o poder de quebrar todo jogo todo mal derrotar todo mal e superar todas as trevas somente o senhor Deus é o todo poderoso para aniquilar qualquer potestade maligna em nossas vidas em nossa casa em nossa família somente o senhor pode enradicar qualquer mal qualquer enfermidade qualquer armação do inimigo contra a vida de cada um que está ouvindo agora portanto estamos debaixo da sua autoridade estamos debaixo da sua palavra buscando a vitória que já foi conquistada lá na cruz do calvário pai gracioso elevo a minha voz agora para que essas pessoas possam ouvir esta oração enquanto elas estão dormindo estou buscando agora fervorosamente sua intervenção divina em todas as áreas da minha vida da nossa vida da vida de cada um que está ouvindo oramos por sua proteção pedimos proteção pedimos que venha quebrando as correntes da escravidão que pretendiam fazer essas pessoas serem cativas por muito tempo em nome do nosso senhor jesus ordenamos que todas as forças do mal maldições feitiços e poderes da escuridão das trevas sejam quebrados e derrotados sejam desfeitos e aniquilados agora pelo poder que há no nome de jesus renuncio e rejeito toda maldição geracional que possa ter sido passada para minha linhagem para a linhagem de cada vida declaramos que o poder do sangue de jesus liberta cada um agora da escravidão do passado aniquilando quaisquer problemas dificuldades qualquer maldição do passado quebrando todos os padrões negativos mentais espirituais ciclos de vícios e fortalezas que impediam essa pessoa de prosperar de avançar de experimentar a plenitude das suas bênçãos de experimentar os planos que o senhor tem para a vida de cada um declaramos que somos uma bênção uma nova criatura em cristo jesus habilitados para andar em liberdade e vitória que cada um agora possa liberar o perdão das profundezas do coração de cada um fazendo uma escolha sábia de deixar ir qualquer amargura qualquer ressentimento qualquer vingança para com a vida de qualquer outra pessoa qualquer ressentimento ou falta de perdão que atrapalhou o progresso da vida dessa pessoa seja aniquilado e desfeito que ela libere agora e que ao amanhecer essa pessoa esteja restaurada e renovada quebro agora cada laço de alma e de apego insalobre que me ligou a relacionamentos tóxicos ou influências prejudiciais peço seu toque de cura para restaurar e reconciliar relacionamentos rompidos famílias intrigadas traga a plenitude e a unidade traga a união a unidade a paz nos casais nos relacionamentos na família pai todo poderoso pedimos proteção mental e física para a vida de cada um agora oramos para sua proteção divina sobre a minha mente pensamentos e emoções repreendemos todo o espírito de medo ansiedade depressão que possa nos artomentar declaro que tenho a mente de Cristo estou cheio da sua paz declaro que cada um que está ouvindo esta noite possa receber agora a mente de Cristo e se renovar a mente de Cristo que ultrapassa todo e quaisquer entendimento repreendemos agora todo o pensamento cativo todo o pensamento que não se alinha com a sua vontade substituas ó Pai por pensamentos de fé esperança amor que venhamos pensar no bem assim como apóstolo Paulo disse amados tudo que é formoso tudo que é bom tudo que é bondoso sobre isso pensai e é isso que desejamos pensar a partir de hoje portanto oramos por sua proteção divina sobre o nosso corpo físico sobre a nossa mente física declaro que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e o apresento como um sacrifício vivo santo e aceitável a ti Pai e que cada pessoa que está ouvindo esta noite possa fazer o mesmo repreendemos toda doença e enfermidade que tentou atacar a minha saúde repreendemos qualquer enfermidade que tenha atacado a vida de cada um que está ouvindo e pelo sangue de Cristo derramado declaramos agora que estamos curados restaurados renovados e vamos agora viver plena saúde em cada célula do nosso corpo oramos por cura e vitalidade em nossos corpos peço a Deus o poder de cura sobre as nossas vidas que o teu Espírito Santo possa fluir através de nós restaurando completamente a nossa saúde e a nossa vitalidade Pai Celestial oramos por sua provisão divina pela sua abundância em todas as áreas da nossa vida declaramos que o Senhor é o nosso provedor que atende as nossas necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus repreendemos o espírito de pobreza e carência e libero o espírito da prosperidade e abundância libere ao Deus na vida de cada um que somos abençoados que venhamos ser abençoados para ser uma bênção que venhamos semear generosamente em seu reino que venhamos semear na vida do próximo declaramos que somos um canal da sua bênção da sua abundância que flui através de nós que eu possa continuar abençoando a vida de milhares de pessoas por longos anos através da oração e agora eu quero pedir para você que está ouvindo esta oração para você dar o seu like nesse vídeo para você deixar uma mensagem de fé nos comentários para também ajudar outras pessoas assine o canal ajude o nosso canal crescer um canal de bênção para a sua vida não custa nada se inscrever não custa nada dar um like deixar um comentário compartilhar essa oração poderosa de fé para abençoar a sua vida no dia de hoje continuamos a nossa oração querido senhor declaramos que somos uma bênção em sua presença e que a abundância e a prosperidade venha a fluir através de nós para os outros e te pedimos agora sabedoria e discernimento peço sua divina sabedoria e discernimento em cada decisão que tomo em cada decisão que venhamos tomar guie-me pelo teu espírito santo para caminhar no caminho da justiça abençoe a cada um agora que essa pessoa possa tomar decisões precisas e aliadas com a tua vontade proteja-o do engano guia-o em todas as verdades em caminhos da verdade conceda-o compreensão e clareza enquanto navega pelos desafios da vida que essa pessoa venha tomar ótimas decisões em tudo que vá fazer para que os planos delas se realizem conforme a sua vontade e os teus planos para a vida de cada um de nós por isso pai querido te pedimos discernimento sabedoria abra os nossos olhos espirituais para ver as maravilhas que tem para nós mas para que venhamos ver também as armadilhas ocultas do inimigo e me dê sabedoria para evitá-las para derrotá-las para passar por cima de qualquer obstáculo em nossas vidas pai querido te pedimos agora proteção em nossos relacionamentos senhor oramos para sua proteção divina sobre os nossos relacionamentos nossas interações proteja-nos de relacionamentos tóxicos indivíduos manipuladores invejosos aqueles que procuram nos prejudicar cerque-nos com a amizade de pessoas amorosas conselheiras que nos ajude que nos encoraje a andar em um caminho de fé de crescimento e de bênçãos concedas ao pai discernimento para que venhamos navegar por diferentes personalidades e relacionamentos sempre estando em amor em graça e perdão que venhamos ser protegidos coloque os teus anjos para nos ensinar a andar nos caminhos corretos em lugares corretos onde há pessoas que também tem uma visão parecida com a nossa que hajam pessoas em nossas vidas pessoas corajosas pessoas cheias da tua graça pessoas que desejam a paz de Cristo amor de Cristo crescimento pedimos agora a proteção espiritual e crescimento em nossa vida oramos ao pai pedindo a sua proteção divina sobre a nossa caminhada a nossa caminhada espiritual de crescimento que ela esteja firmada na rocha que é Cristo proteja-nos dos ataques espirituais do mal dos esquemas malignos afaste-os de nós que venhamos crescer ter um crescimento espiritual fundado na rocha que é Cristo e que as dispersões ataques enganos sejam afastados de cada um esta noite fortaleça a fé de cada um aprofunde a nossa compreensão em sua palavra e encha-nos no teu Espírito Santo proteja-nos das falsas doutrinas ensinamentos malignos ensinamentos que procuram distorcer a verdade da tua palavra capacite-nos para viver uma vida que seja agradável a ti honrando o seu nome sobre todos os nomes honrando o seu nome em tudo que venhamos fazer pedimos ó Deus proteção sobre os nossos sonhos e aspirações os nossos desejos mas que no primeiro momento não seja feito a nossa vontade mas que seja feito a sua vontade Senhor portanto entregamos os nossos sonhos em tuas mãos os nossos desejos aspirações o nosso destino que a sua vontade seja manifestada na vida de cada um de nós guie os nossos passos direcione os nossos caminhos e abra as portas de oportunidades alinhadas com seu propósito para a nossa vida proteja-nos das distrações do desânimo da dúvida coloque pessoas que tem aspirações e sonhos semelhantes aos nossos para andar conosco ajude-nos a andar com fé e confiança em ti mesmo quando o caminho a frente parece incerto ou dificultoso que a tua graça seja derramada em nossa vida que qualquer projeto que venhamos adentrar que o senhor esteja na frente que esse projeto seja tomado com a decisão que vem de ti para que esse projeto se expanda cresça que aconteça grandes realizações para que seja muitas vidas impactadas através deste para abençoar muitas vidas e para que o teu nome seja glorificado pai agora te pedimos cura e proteção para o nosso corpo físico pedimos proteção nesta noite que o senhor venha blindar o nosso corpo físico para que nenhuma doença nenhum mal nenhuma enfermidade chegue até nós que seja bloqueado que volte de onde veio em nome do senhor Jesus que venhamos ser restaurados pedimos esta noite que o senhor nos dê uma noite de sono transformadora como nunca antes que seja uma noite de sono de renovo que seja uma noite de sono onde os teus anjos o senhor estenderá as tuas mãos sobre nós para nos curar completamente de toda enfermidade de toda mal de todo mal de toda dor toque agora os nossos corpos ó pai venha retirar qualquer enfermidade um corpo que é templo do teu espírito não pode haver nenhuma enfermidade por isso declaramos que o meu corpo nosso corpo é templo do espírito santo de Deus e quaisquer enfermidade que possa estar sairá agora em nome de Jesus declaramos pelo poder que há no nome de Jesus que se retirar agora e alcançaremos o corpo saudável pois é o corpo do teu espírito templo do teu espírito por isso te pedimos que ao amanhecer venhamos estar saudáveis venhamos nos sentir restaurados revigorados e que a nossa mente não pense mais nada a não ser saúde física plena saúde que nossa mente física comece agora a trabalhar em nosso corpo para nos restaurar para restaurar cada célula retirando qualquer cansaço qualquer dor qualquer mal estar e que sejamos curados pelo teu poder e glória em sua presença com humildade com coração contrito e aberto buscando sua proteção buscando a libertação buscando a transformação e as bênçãos divinas para nossa vida reconhecemos o teu poder e bondade sobre nós sabemos que o senhor é o nosso refúgio o nosso socorro bem presente a nossa fortaleza em tempos de adversidades dificuldades pedimos esta noite que venha com seu poder e misericórdia sobre a nossa vida declaro sua soberania sobre toda criação consciente de que somente o senhor tem o poder de quebrar todo o jogo todo o mal derrotar todo o mal e superar todas as trevas somente o senhor Deus é o todo poderoso para aniquilar qualquer potestade maligna em nossas vidas em nossa casa em nossa família somente o senhor pode enradicar qualquer mal qualquer enfermidade qualquer armação do inimigo contra a vida de cada um que está ouvindo agora portanto estamos debaixo da sua autoridade estamos debaixo da sua palavra buscando a vitória que já foi conquistada lá na cruz do calvário pai gracioso elevo a minha voz agora para que essas pessoas possam ouvir esta oração enquanto elas estão dormindo estou buscando agora fervorosamente sua intervenção divina em todas as áreas da minha vida da nossa vida da vida de cada um que está ouvindo oramos por sua proteção pedimos proteção pedimos que venha quebrando as correntes da escravidão que pretendiam fazer essas pessoas serem cativas por muito tempo em nome do nosso Senhor Jesus ordenamos que todas as forças do mal maldições feitiços e poderes da escuridão das trevas sejam quebrados e derrotados sejam desfeitos e aniquilados agora pelo poder que há no nome de Jesus renuncio e rejeito toda maldição geracional que possa ter sido passada para minha linhagem para a linhagem de cada vida declaramos que o poder do sangue de Jesus liberta cada um agora da escravidão do passado aniquilando quaisquer problemas dificuldades qualquer maldição do passado quebrando todos os padrões negativos mentais espirituais ciclos de vícios e fortalezas que impediam essa pessoa de prosperar de avançar de experimentar a plenitude das suas bênçãos de experimentar os planos que o Senhor tem para a vida de cada um declaramos que somos uma bênção uma nova criatura em Cristo Jesus habilitados para andar em liberdade e vitória que cada um agora possa liberar o perdão das profundezas do coração de cada um fazendo uma escolha sábia de deixar ir qualquer amargura qualquer ressentimento qualquer vingança para com a vida de qualquer outra pessoa qualquer ressentimento ou falta de perdão que atrapalhou o progresso da vida dessa pessoa seja aniquilado e desfeito que ela libere agora e que ao amanhecer essa pessoa esteja restaurada e renovada quebro agora cada laço de alma e de apego insalobre que me ligou a relacionamentos tóxicos ou influências prejudiciais peço seu toque de cura para restaurar e reconciliar relacionamentos rompidos famílias intrigadas traga a plenitude e a unidade traga a união a unidade a paz nos casais nos relacionamentos na família pai todo poderoso pedimos proteção mental e física para a vida de cada um agora oramos para sua proteção divina sobre a minha mente pensamentos e emoções repreendemos todo o espírito de medo ansiedade depressão que possa nos artomentar declaro que tenho a mente de Cristo e estou cheio da sua paz declaro que cada um que está ouvindo esta noite possa receber agora a mente de Cristo e se renovar a mente de Cristo que ultrapassa todo e quaisquer entendimento repreendemos agora todo o pensamento cativo todo o pensamento que não se alinha com a sua vontade substituas ó pai por pensamentos de fé esperança amor que venhamos pensar no bem assim como o apóstolo Paulo diz amados tudo que é formoso tudo que é bom tudo que é bondoso sobre isso pensai e é isso que desejamos pensar a partir de hoje portanto oramos por sua proteção divina sobre o nosso corpo físico sobre a nossa mente física declaro que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e o apresento como um sacrifício vivo santo e aceitável a ti pai e que cada pessoa que está ouvindo esta noite possa fazer o mesmo repreendemos toda doença e enfermidade que tentou atacar a minha saúde repreendemos qualquer enfermidade que tenha atacado a vida de cada um que está ouvindo e pelo sangue de Cristo derramado declaramos agora que estamos curados restaurados renovados e vamos agora viver plena saúde em cada célula do nosso corpo oramos por cura e vitalidade em nossos corpos peço a Deus o poder de cura sobre as nossas vidas que o teu Espírito Santo possa fluir através de nós restaurando completamente a nossa saúde e a nossa vitalidade pai celestial oramos por sua provisão divina pela sua abundância em todas as áreas da nossa vida declaramos que o Senhor é o nosso provedor que atende as nossas necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus repreendemos o espírito de pobreza e carência e libero o espírito da prosperidade e abundância libere ó Deus na vida de cada um que somos abençoados que venhamos ser abençoados para ser uma bênção que venhamos semear generosamente em seu reino que venhamos semear na vida do próximo declaramos que somos um canal da sua benção da sua abundância que flui através de nós que eu possa continuar abençoando a vida de milhares de pessoas por longos anos através da oração e agora eu quero pedir para você que está ouvindo esta oração para você dar o seu like neste vídeo para você deixar uma mensagem de fé nos comentários para também ajudar outras pessoas assine o canal ajude o nosso canal crescer um canal de bênção para a sua vida não custa nada se inscrever não custa nada dar um like deixar um comentário compartilhar esta oração poderosa de fé para abençoar a sua vida no dia de hoje continuamos a nossa oração querido senhor declaramos que somos uma bênção em sua presença e que a abundância e a prosperidade venha a fluir através de nós para os outros e te pedimos agora sabedoria e discernimento peço sua divina sabedoria e discernimento em cada decisão que tomo em cada decisão que venhamos tomar guie-me pelo teu Espírito Santo para caminhar no caminho da justiça abençoe a cada um agora que essa pessoa possa tomar decisões precisas e aliadas com a tua vontade proteja-o do engano guie-o em todas as verdades em caminhos da verdade conceda-o compreensão e clareza enquanto navega pelos desafios da vida que essa pessoa venha tomar ótimas decisões em tudo que vá fazer para que os planos delas se realizem conforme a sua vontade e os teus planos para a vida de cada um de nós por isso pai querido te pedimos discernimento sabedoria abra os nossos olhos espirituais para ver as maravilhas que tem para nós mas para que venhamos ver também as armadilhas ocultas do inimigo e me dê sabedoria para evitá-las para derrotá-las para passar por cima de qualquer obstáculo em nossas vidas pai querido te pedimos agora proteção em nossos relacionamentos senhor oramos para sua proteção divina sobre os nossos relacionamentos nossas interações proteja-nos de relacionamentos tóxicos indivíduos manipuladores invejosos aqueles que procuram nos prejudicar cerque-nos com a amizade de pessoas amorosas conselheiras que nos ajude que nos encoraje a andar em um caminho de fé de crescimento e de bênçãos concedas ao pai discernimento para que venhamos navegar por diferentes personalidades e relacionamentos sempre estando em amor em graça e perdão que venhamos ser protegidos coloque os teus anjos para nos ensinar a andar nos caminhos corretos em lugares corretos onde há pessoas que também tem uma visão parecida com a nossa que hajam pessoas em nossas vidas pessoas corajosas pessoas cheias da tua graça pessoas que desejam a paz de Cristo amor de Cristo crescimento pedimos agora proteção espiritual e crescimento em nossa vida oramos ao pai pedindo a sua proteção divina sobre a nossa caminhada a nossa caminhada espiritual de crescimento que ela esteja firmada na rocha que é Cristo proteja-nos dos ataques espirituais do mal dos esquemas malignos afaste-os de nós que venhamos crescer ter um crescimento espiritual fundado na rocha que é Cristo e que as dispersões ataques enganos sejam afastados de cada um esta noite fortaleça a fé de cada um aprofunde a nossa compreensão em sua palavra e encha-nos do teu Espírito Santo proteja-nos das falsas doutrinas ensinamentos malignos ensinamentos que procuram distorcer a verdade da tua palavra capacite-nos para viver uma vida que seja agradável a ti honrando o seu nome sobre todos os nomes honrando o seu nome em tudo que venhamos fazer pedimos ó Deus proteção sobre os nossos sonhos e aspirações os nossos desejos mas que no primeiro momento não seja feito a nossa vontade mas que seja feito a sua vontade Senhor portanto entregamos os nossos sonhos em tuas mãos os nossos desejos aspirações o nosso destino que a sua vontade seja manifestada na vida de cada um de nós guie os nossos passos direcione os nossos caminhos e abra e abra as portas de oportunidades alinhadas com seu propósito para a nossa vida proteja-nos das distrações do desânimo da dúvida coloque 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 pessoas que tem aspirações e sonhos semelhantes aos nossos para andar conosco ajude-nos a andar com fé e confiança em ti mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou dificultoso que a tua graça seja derramada em nossa vida que qualquer projeto que venhamos adentrar que o senhor esteja na frente que esse projeto seja tomado com a decisão que vem de ti para que esse projeto se expanda cresça que aconteça grandes realizações para que seja muitas vidas impactadas através deste para abençoar muitas vidas e para que o teu nome seja glorificado pai agora te pedimos cura e proteção para o nosso corpo físico pedimos proteção nesta noite que o senhor venha blindar o nosso corpo físico para que nenhuma doença nenhum mal nenhuma enfermidade chegue até nós que seja bloqueado que volte de onde veio em nome do senhor jesus que venhamos ser restaurados pedimos esta noite que o senhor nos dê uma noite de sono transformadora como nunca antes que seja uma noite de sono de renovo que seja uma noite de sono onde os teus anjos o senhor estenderá as tuas mãos sobre nós para nos curar completamente de toda enfermidade de toda mal de todo mal de toda dor toque toque agora os nossos corpos ó pai vem retirar qualquer enfermidade um corpo que é templo do teu espírito não pode haver nenhuma enfermidade por isso declaramos que o meu corpo nosso corpo é templo do espírito santo de deus e quais que a enfermidade que possa estar sairá agora em nome de jesus declaramos pelo poder que há no nome de jesus que se retirar agora e alcançaremos o corpo saudável pois é corpo do teu espírito templo do teu espírito por isso te pedimos que ao amanhecer venhamos estar saudáveis venhamos nos sentir restaurados revigorados que a nossa mente não pense mais nada a não ser saúde física plena saúde que nossa mente física comece agora a trabalhar em nosso corpo para nos restaurar para restaurar cada célula retirando qualquer cansaço qualquer dor qualquer mal estar e que sejamos curados pelo teu poder e glória em sua presença com humildade com coração contrito e aberto buscando sua proteção buscando buscando a libertação buscando a transformação e as bênçãos divinas para nossa vida reconhecemos o teu poder e bondade sobre nós sabemos que o senhor é o nosso refúgio o nosso socorro bem presente a nossa fortaleza em tempos de adversidades dificuldades pedimos esta noite que venha com seu poder e misericórdia sobre a nossa vida declaro sua soberania sobre toda criação consciente de que somente o senhor tem o poder de quebrar todo o julgo todo o mal derrotar todo o mal e superar todas as trevas somente o senhor Deus é o todo poderoso para aniquilar qualquer potestade maligna em nossas vidas em nossa casa em nossa família somente o senhor pode enradicar qualquer mal qualquer enfermidade qualquer armação do inimigo contra a vida de cada um que está ouvindo agora portanto estamos debaixo da sua autoridade estamos debaixo da sua palavra buscando a vitória que já foi conquistada lá na cruz do calvário pai gracioso elevo a minha voz agora para que essas pessoas possam ouvir esta oração enquanto elas estão dormindo estou buscando agora fervorosamente sua intervenção divina em todas as áreas da minha vida da nossa vida da vida de cada um que está ouvindo oramos por sua proteção pedimos proteção pedimos que venha quebrando as correntes da escravidão que pretendiam fazer essas pessoas serem cativas por muito tempo em nome do nosso senhor jesus ordenamos que todas as forças do mal maldições feitiços e poderes da escuridão das trevas sejam quebrados e derrotados sejam desfeitos e aniquilados agora pelo poder que há no nome de jesus renuncio e rejeito toda maldição geracional que possa ter sido passada para minha linhagem para a linhagem de cada vida declaramos que o poder do sangue de jesus liberta cada um agora da escravidão do passado aniquilando quaisquer problemas dificuldades qualquer maldição do passado quebrando todos os padrões negativos mentais espirituais ciclos de vícios e fortalezas que impediam essa pessoa de prosperar de avançar de experimentar a plenitude das suas bênçãos de experimentar os planos que o senhor tem para a vida de cada um declaramos que somos uma bênção uma nova criatura em crise do jesus habilitados para andar em liberdade e vitória que cada um agora possa liberar o perdão das profundezas do coração de cada um fazendo uma escolha sábia de deixar ir qualquer amargura qualquer ressentimento qualquer vingança para com a vida de qualquer outra pessoa qualquer ressentimento ou falta de perdão que atrapalhou o progresso da vida dessa pessoa seja aniquilado e desfeito que ela libere agora e que ao amanhecer essa pessoa esteja restaurada e renovada quebro agora cada laço de alma e de apego insalobre que me ligou a relacionamentos tóxicos ou influências prejudiciais peço seu toque de cura para restaurar e reconciliar relacionamentos rompidos famílias intrigadas traga a plenitude e a unidade traga a união a unidade a paz nos casais nos relacionamentos na família Pai Todo-Poderoso pedimos proteção mental e física para a vida de cada um agora oramos para sua proteção divina sobre a minha mente pensamentos e emoções repreendemos todo o espírito de medo ansiedade depressão que possa nos artomentar declaro que tenho a mente de Cristo e estou cheio da sua paz declaro que cada um que está ouvindo esta noite possa receber agora a mente de Cristo e se renovar a mente de Cristo que ultrapassa todo e quaisquer entendimento repreendemos agora todo o pensamento educativo todo o pensamento que não se alinha com a sua vontade substituas ó Pai por pensamentos de fé esperança amor que venhamos pensar no bem assim como o apóstolo Paulo diz amados tudo que é formoso tudo que é bom tudo que é bondoso sobre isso pensai e é isso que desejamos pensar a partir de hoje portanto oramos por sua proteção divina sobre o nosso corpo físico sobre a nossa mente física declaro que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e o apresento como um sacrifício vivo santo e aceitável a ti Pai e que cada pessoa que está ouvindo esta noite possa fazer o mesmo repreendemos toda doença e enfermidade que tentou atacar a minha saúde repreendemos qualquer enfermidade que tenha atacado a vida de cada um que está ouvindo e pelo sangue de Cristo derramado declaramos agora que estamos curados restaurados renovados e vamos agora viver plena saúde em cada célula do nosso corpo oramos por cura e vitalidade em nossos corpos peço a Deus o poder de cura sobre as nossas vidas que o teu Espírito Santo possa fluir através de nós restaurando completamente a nossa saúde a nossa vitalidade Pai Celestial oramos por sua provisão divina pela sua abundância em todas as áreas da nossa vida declaramos que o Senhor é o nosso provedor que atende as nossas necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus repreendemos o espírito de pobreza e carência e libero o espírito da prosperidade e abundância libere ó Deus na vida de cada um que somos abençoados que venhamos ser abençoados para ser uma bênção que venhamos semear generosamente em seu reino que venhamos semear na vida do próximo declaramos que somos um canal da sua benção da sua abundância que flui através de nós que eu possa continuar abençoando a vida de milhares de pessoas por longos anos através da oração e agora eu quero pedir para você que está ouvindo esta oração para você dar o seu like nesse vídeo para você deixar uma mensagem de fé nos comentários para também ajudar outras pessoas assine o canal ajude o nosso canal a crescer um canal de bênção para a sua vida não custa nada se inscrever não custa nada dar um like deixar um comentário compartilhar essa oração poderosa de fé para abençoar sua vida no dia de hoje continuamos a nossa oração querido senhor declaramos que somos uma bênção em sua presença e que a abundância e a prosperidade venha fluir através de nós para os outros e te pedimos agora sabedoria e discernimento peço sua divina sabedoria e discernimento em cada decisão que tomo em cada decisão que venhamos tomar guie-me pelo teu espírito santo para caminhar no caminho da justiça abençoe a cada um agora que essa pessoa possa tomar decisões precisas e aliadas com a tua vontade proteja-o do engano guia-o em todas as verdades em caminhos da verdade conceda-o compreensão e clareza enquanto navega pelos desafios da vida que essa pessoa venha tomar ótimas decisões em tudo que vá fazer para que os planos delas se realizem conforme a sua vontade e os teus planos para a vida de cada um de nós por isso pai querido te pedimos discernimento sabedoria abra os nossos olhos espirituais para ver as maravilhas que tem para nós mas para que venhamos ver também as armadilhas ocultas do inimigo e me dê sabedoria para evitá-las para derrotá-las para passar por cima de qualquer obstáculo em nossas vidas pai querido te pedimos agora proteção em nossos relacionamentos senhor oramos para sua proteção divina sobre os nossos relacionamentos nossas interações proteja-nos de relacionamentos tóxicos indivíduos manipuladores invejosos aqueles que procuram nos prejudicar cerque-nos com a amizade de pessoas amorosas conselheiras que nos ajude que nos encoraje a andar em um caminho de fé de crescimento e de bênçãos concedas ao pai discernimento para que venhamos navegar por diferentes personalidades e relacionamentos sempre estando em amor em graça e perdão que venhamos ser protegidos coloque os teus anjos para nos ensinar a andar nos caminhos corretos em lugares corretos onde há pessoas que também tem uma visão parecida com a nossa que hajam pessoas em nossas vidas pessoas corajosas pessoas cheias da tua graça pessoas que desejam a paz de Cristo o amor de Cristo o crescimento pedimos agora a proteção espiritual e crescimento em nossa vida oramos ao pai pedindo a sua proteção divina sobre a nossa caminhada a nossa caminhada espiritual de crescimento e que ela esteja firmada na rocha que é Cristo proteja-nos dos ataques espirituais do mal e dos esquemas malignos afaste-os de nós que venhamos crescer ter um crescimento espiritual fundado na rocha que é Cristo e que as dispersões ataques enganos sejam afastados de cada um esta noite fortaleça a fé de cada um aprofunde a nossa compreensão em sua palavra e encha-nos do teu Espírito Santo proteja-nos das falsas doutrinas ensinamentos malignos ensinamentos que procuram distorcer a verdade da tua palavra capacite-nos para viver uma vida que seja agradável a ti honrando o seu nome sobre todos os nomes honrando o seu nome em tudo que venhamos fazer pedimos ó Deus proteção sobre os nossos sonhos e aspirações os nossos desejos mas que no primeiro momento não seja feito a nossa vontade mas que seja feito a sua vontade Senhor portanto entregamos os nossos sonhos em tuas mãos os nossos desejos aspirações o nosso destino que a sua vontade seja manifestada na vida de cada um de nós guie os nossos passos direcione os nossos caminhos e abra as portas de oportunidades alinhadas com seu propósito para a nossa vida proteja-nos das distrações do desânimo da dúvida coloque pessoas que tem aspirações e sonhos semelhantes aos nossos para andar conosco ajude-nos a andar com fé e confiança em ti mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou dificultoso que a tua graça seja derramada em nossa vida que qualquer projeto que venhamos adentrar que o senhor esteja na frente que esse projeto seja tomado com a decisão que vem de ti para que esse projeto se expanda cresça que aconteça grandes realizações para que seja muitas vidas impactadas através deste para abençoar muitas vidas e para que o teu nome seja glorificado pai agora te pedimos cura e proteção para o nosso corpo físico pedimos proteção nesta noite que o senhor venha blindar o nosso corpo físico para que nenhuma doença nenhum mal nenhuma enfermidade chegue até nós que seja bloqueado que volte de onde veio em nome do senhor Jesus que venhamos ser restaurados pedimos esta noite que o senhor nos dê uma noite de sono transformadora como nunca antes que seja uma noite de sono de renovo que seja uma noite de sono onde os teus anjos o senhor estenderá as tuas mãos sobre nós para nos curar completamente de toda enfermidade de toda mal de todo mal de toda dor toque agora os nossos corpos ó pai venha retirar qualquer enfermidade um corpo que é templo do teu espírito não pode haver nenhuma enfermidade por isso declaramos que o meu corpo nosso corpo é templo do espírito santo de Deus e quais que a enfermidade que possa estar sairá agora em nome de Jesus declaramos pelo poder que há no nome de Jesus que se retirar agora e alcançaremos o corpo saudável pois é o corpo do teu espírito templo do teu espírito por isso te pedimos que ao amanhecer venhamos estar saudáveis venhamos nos sentir restaurados revigorados e que a nossa mente não pense mais nada a não ser saúde física plena saúde que nossa mente física comece agora a trabalhar em nosso corpo para nos restaurar para restaurar cada célula retirando qualquer cansaço qualquer dor qualquer mal estar e que sejamos curados pelo teu poder e glória em sua presença com humildade com coração contrito e aberto buscando sua proteção buscando a libertação buscando a transformação e as bênçãos divinas para nossa vida reconhecemos o teu poder e bondade sobre nós sabemos que o senhor é o nosso refúgio o nosso socorro bem presente a nossa fortaleza em tempos de adversidades dificuldades pedimos esta noite que venha com seu poder e misericórdia sobre a nossa vida declaro sua soberania sobre toda criação consciente de que somente o senhor tem o poder de quebrar todo julgo todo mal derrotar todo mal e superar todas as trevas somente o senhor Deus é o todo poderoso para aniquilar qualquer potestade maligna em nossas vidas em nossa casa em nossa família somente o senhor pode enradicar qualquer mal qualquer enfermidade qualquer armação do inimigo contra a vida de cada um que está ouvindo agora portanto estamos debaixo da sua autoridade estamos debaixo da sua palavra buscando a vitória que já foi conquistada lá na cruz do calvário pai gracioso elevo a minha voz agora para que essas pessoas possam ouvir esta oração enquanto elas estão dormindo estou buscando agora fervorosamente sua intervenção divina em todas as áreas da minha vida da nossa vida da vida de cada um que está ouvindo oramos por sua proteção pedimos proteção pedimos que venha quebrando as correntes da escravidão que pretendiam fazer essas pessoas serem cativas por muito tempo em nome do nosso Senhor Jesus ordenamos que todas as forças do mal maldições feitiços e poderes da escuridão das trevas sejam quebrados e derrotados sejam desfeitos e aniquilados agora pelo poder que há no nome de Jesus renuncio e rejeito toda maldição geracional que possa ter sido passada para minha linhagem para a linhagem de cada vida declaramos que o poder do sangue de Jesus liberta cada um agora da escravidão do passado aniquilando quaisquer problemas dificuldades qualquer maldição do passado quebrando todos os padrões negativos mentais espirituais ciclos de vícios e fortalezas que impediam essa pessoa de prosperar de avançar de experimentar a plenitude das suas bênçãos de experimentar os planos que o Senhor tem para a vida de cada um declaramos que somos uma bênção uma nova criatura em Cristo Jesus habilitados habilitados para andar em liberdade e vitória que cada um agora possa liberar o perdão das profundezas do coração de cada um fazendo uma escolha sábia de deixar e qualquer amargura qualquer ressentimento qualquer vingança para com a vida de qualquer outra pessoa qualquer ressentimento ou falta de perdão que atrapalhou o progresso da vida dessa pessoa seja aniquilado e desfeito que ela libere agora e que ao amanhecer essa pessoa esteja restaurada e renovada quebro agora cada laço de alma e de apego insalobre que me ligou a relacionamentos tóxicos ou influências prejudiciais peço seu toque de cura para restaurar e reconciliar relacionamentos rompidos famílias intrigadas traga a plenitude e a unidade traga a união a unidade a paz nos casais nos relacionamentos na família pai todo poderoso pedimos proteção mental e física para a vida de cada um agora oramos para sua proteção divina sobre a minha mente pensamentos e emoções repreendemos todo o espírito de medo ansiedade depressão que possa nos artomentar declaro que tenho a mente de Cristo estou cheio da sua paz declaro que cada um que está ouvindo esta noite possa receber agora a mente de Cristo e se renovar a mente de Cristo que ultrapassa todo e quaisquer entendimento repreendemos agora todo o pensamento cativo todo o pensamento que não se alinha com a sua vontade substituas ó pai por pensamentos de fé esperança amor que venhamos pensar no bem assim como apóstolo Paulo diz amados tudo que é formoso tudo que é bom tudo que é bondoso sobre isso pensai e é isso que desejamos pensar a partir de hoje portanto oramos por sua proteção divina sobre o nosso corpo físico sobre a nossa mente física declaro que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e o apresento como sacrifício vivo santo e aceitável a ti pai e que cada pessoa que está ouvindo esta noite possa fazer o mesmo repreendemos toda doença e enfermidade que tentou atacar a minha saúde repreendemos qualquer enfermidade que tenha atacado a vida de cada um que está ouvindo e pelo sangue de Cristo derramado declaramos agora que estamos curados restaurados renovados e vamos agora viver plena saúde em cada célula do nosso corpo oramos por cura e vitalidade em nossos corpos peço a Deus o poder de cura sobre as nossas vidas que o teu Espírito Santo possa fluir através de nós restaurando completamente a nossa saúde e a nossa vitalidade Pai Celestial oramos por sua provisão divina pela sua abundância em todas as áreas da nossa vida declaramos que o Senhor é o nosso provedor que atende as nossas necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus repreendemos repreendemos o espírito de pobreza e carência e libero o espírito da prosperidade e abundância libere ó Deus na vida de cada um que somos abençoados que venhamos ser abençoados para ser uma bênção que venhamos semear generosamente em seu reino que venhamos semear na vida do próximo declaramos que somos um canal da sua bênção da sua abundância que flui através de nós que eu possa continuar abençoando a vida de milhares de pessoas por longos anos através da oração e agora eu quero pedir para você que está ouvindo esta oração para você dar o seu like nesse vídeo para você deixar uma mensagem de fé nos comentários para também ajudar outras pessoas assine o canal ajude o nosso canal a crescer um canal de bênção para a sua vida não custa nada se inscrever não custa nada dar um like deixar um comentário compartilhar esta oração poderosa de fé para abençoar a sua vida no dia de hoje continuamos a nossa oração querido senhor declaramos que somos uma bênção em sua presença e que a abundância e a prosperidade venha a fluir através de nós para os outros e te pedimos agora sabedoria e discernimento peço sua divina sabedoria e discernimento em cada decisão que tomo em cada decisão que venhamos tomar guie-me pelo teu Espírito Santo para caminhar no caminho da justiça abençoe a cada um agora que essa pessoa possa tomar decisões precisas e aliadas com a tua vontade proteja-o do engano guia-o em todas as verdades em caminhos da verdade conceda-o compreensão e clareza enquanto navega pelos desafios da vida que essa pessoa venha tomar ótimas decisões em tudo que vá fazer para que os planos delas se realizem conforme a sua vontade e os teus planos para a vida de cada um de nós por isso pai querido te pedimos discernimento sabedoria abra os nossos olhos espirituais para ver as maravilhas que tem para nós mas para que venhamos ver também as armadilhas ocultas do inimigo e me dê sabedoria para evitá-las para derrotá-las para passar por cima de qualquer obstáculo em nossas vidas pai querido te pedimos proteção em nossos relacionamentos senhor oramos para sua proteção divina sobre os nossos relacionamentos nossas interações proteja-nos de relacionamentos tóxicos indivíduos manipuladores invejosos aqueles que procuram nos prejudicar cerque-nos com a amizade de pessoas amorosas conselheiras que nos ajude que nos encorajem a andar em um caminho de fé de crescimento e de bênçãos concedas ao pai discernimento para que venhamos navegar por diferentes personalidades e relacionamentos sempre estando em amor em graça e perdão que venhamos ser protegidos coloque os teus anjos para nos ensinar a andar nos caminhos corretos em lugares corretos onde há pessoas que também tem uma visão parecida com a nossa que hajam pessoas em nossas vidas pessoas corajosas pessoas cheias da tua graça pessoas que desejam a paz de Cristo amor de Cristo crescimento pedimos agora proteção espiritual e crescimento em nossa vida oramos ao pai pedindo a sua proteção divina sobre a nossa caminhada a nossa caminhada espiritual de crescimento e que ela esteja firmada na rocha que é Cristo proteja-nos dos ataques espirituais do mal e dos esquemas malignos afaste-os de nós que venhamos crescer ter um crescimento espiritual fundado na rocha que é Cristo e que as dispersões ataques enganos sejam afastadas de cada um esta noite fortaleça a fé de cada um aprofunde a nossa compreensão em sua palavra e encha-nos do teu Espírito Santo proteja-nos das falsas doutrinas ensinamentos malignos ensinamentos que procuram distorcer a verdade da tua palavra capacite-nos para viver uma vida que seja agradável a ti honrando o seu nome sobre todos os nomes honrando o seu nome em tudo que venhamos fazer pedimos ó Deus proteção sobre os nossos sonhos e aspirações os nossos desejos mas que no primeiro momento não seja feito a nossa vontade mas que seja feito a sua vontade Senhor portanto entregamos os nossos sonhos em tuas mãos os nossos desejos aspirações o nosso destino que que a sua vontade seja manifestada na vida de cada um de nós guie os nossos passos direcione os nossos caminhos e abra as portas de oportunidades alinhadas com seu propósito para a nossa vida proteja-nos das distrações do desânimo da dúvida coloque pessoas que tem aspirações e sonhos semelhantes aos nossos para andar conosco ajude-nos a andar com fé e confiança em ti mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou dificultoso que a tua graça seja derramada em nossa vida que qualquer projeto que venhamos adentrar que o Senhor esteja na frente que esse projeto seja tomado com a decisão que vem de ti para que esse projeto se expanda cresça que aconteça grandes realizações para que sejam muitas vidas impactadas através deste para abençoar muitas vidas e para que o teu nome seja glorificado pai agora te pedimos cura e proteção para o nosso corpo físico pedimos proteção nesta noite que o Senhor venha blindar o nosso corpo físico para que nenhuma doença nenhum mal nenhuma enfermidade chegue até nós que seja bloqueado que volte de onde veio em nome do Senhor Jesus que venhamos ser restaurados pedimos esta noite que o Senhor nos dê uma noite de sono transformadora como nunca antes que seja uma noite de sono de renovo que seja uma noite de sono onde os teus anjos o Senhor estenderá as tuas mãos sobre nós para nos curar completamente de toda enfermidade de toda mal de todo mal de toda dor toque agora os nossos corpos ó Pai vem retirar qualquer enfermidade um corpo que é templo do teu espírito não pode haver nenhuma enfermidade por isso declaramos que o meu corpo nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e quais que a enfermidade que possa estar sairá agora em nome de Jesus declaramos pelo poder que há no nome de Jesus que se retirar agora e alcançaremos o corpo saudável pois é o corpo do teu espírito templo do teu espírito por isso te pedimos que ao amanhecer venhamos estar saudáveis venhamos nos sentir restaurados revigorados e que a nossa mente não pense em mais nada a não ser saúde física plena saúde que nossa mente física comece agora a trabalhar em nosso corpo para nos restaurar para restaurar cada célula retirando qualquer cansaço qualquer dor qualquer mal estar e que sejamos curados pelo teu poder e glória para o teu Amém. 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 Amém.